Bom dia, estamos dando início a uma audiência pública conjunta da Comissão do Cumpra-se e da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular Solidária, ambas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo dessa audiência, a nossa temática central, é fazer uma avaliação do cumprimento da legislação estadual sobre o tema da economia popular solidária. Por isso, fazemos essa audiência, inclusive, em parceria com a Comissão do Cumpra-se. Podemos, então? Já estamos no ar, já estamos no Aminque. Por isso que estamos fazendo essa audiência em parceria com a Comissão do Cumpra-se, que é a comissão que a LERJ instituiu para monitorar permanentemente o cumprimento, o andamento das leis votadas e em vigor no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero agradecer a presença do secretário Patrick Welber, secretário de Trabalho e Renda, e de sua equipe, o procurador Augusto Werneck. Já temos estado com o procurador em outras oportunidades. O deputado Carlos Mendes, meu nome é Lenira Machado? Estamos, por gentileza, estamos em plena audiência. Já começou a audiência. Obrigado, Lenira. O presidente André Vila, que é o presidente da AGE Rio. Quero agradecer a presença do presidente André Vila e sua equipe. Em seguida, o deputado Carlos Mendes vai fazer a sua saudação inicial. Estou apenas apresentando aqui os presentes. Quero agradecer também a participação. Oi, Lenira. Você começou a falar um pouco, porque você está com o som silenciado lá. Se pudesse alertar o Mink, porque... Mink, nós já estamos no ar, viu? A audiência já começou. Estou fazendo aqui uma fala introdutória. Entendeu? Agora eu vi. Bom. Não estamos com conexão. Pedia para desligar os microfones. Obrigado. Quero agradecer também a representação da Casa Civil, do Ricardo Albuquerque, representando aqui o secretário Nicola Michoni. Nós já começamos. A audiência está em andamento. Nós estamos com problema de conexão com o plenário virtual, viu? Porque eles lá parecem que não estão escutando a gente. Então, e agradecer também as representações dos coletivos aqui presentes, do Conselho Estadual de Economia Solidária, do Fórum Estadual de Economia Solidária, do FCP, em vários fóruns locais. Quero, portanto, agradecer a presença de todos e todas. Vi aqui no painel, agora, a ex-deputada Inês Pandeló, que é fundadora desta Frente Parlamentar, que foi fundada na legislatura 2011-2014. Enfim, é uma brevíssima introdução. Essa é uma audiência que foi construída em diálogo com os movimentos sociais de Ecosol. Aqui estão representados também mandatos que integram a Frente Parlamentar. Por exemplo, o mandato da deputada Mônica Francisco. Bom dia, Míndio. O mandato da deputada Infermeira Virgânia. Bom dia, Valdez, deputados queridos. Pessoal, eu peço ajuda à assessoria técnica. E atuantes aí na LERJ e no movimento social como um todo. A gente precisa ter sincronia. Peço ajuda à técnica. Quem está virtualmente está ouvindo a gente? Sim, estamos ouvindo bem, Valdez. Pois bem, então, assim, eu só pediria que a gente fechasse os microfones, que a audiência já começou em seguir o deputado Carlos Min, que vai fazer a sua saudação inicial. Eu estou completando a minha com brevidade, apenas apresentando... Eu não ouvi nada do que você falou. Pois é, eu percebi que havia um problema. Na verdade, a audiência foi iniciada, nós já estamos no ar. Nós já estamos no ar. Eu fiz aqui uma introdução, apresentando o tema da audiência, a iniciativa de ambas as instâncias, a Comissão do Cúmpras e a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular Solidária. Agradecendo as presenças aqui da CETRAB, na figura do secretário Patrick Welber, e do procurador Augusto Werneck, a equipe da CETRAB, na presença do presidente André Vila e de sua equipe também, a Tatiana e o Gustavo, agradecendo aqui a presença da AGRIO, e também o Ricardo Albuquerque, que representa o secretário Nicola Michoni, secretário da Casa Civil. Agradecer também a presença dos coletivos que participam dos movimentos sociais de ecossol, o Fórum Estadual de Ecossol, o FCP, vários fóruns locais, que aqui já se encontram presentes, e também a representação do Conselho Estadual de Economia Solidária. Temos representação dos mandatos, até o presente momento, da deputada Mônica Francisco, que é vice-presidente da Frente Parlamentar, e da deputada Enfermeira Rejane. Enfim, então, e repito, o nosso tema principal é a avaliação do cumprimento da legislação estadual em vigor sobre a economia popular solidária. Então, agradeço mais uma vez, agradeço à TV Alerja, à equipe, estamos fazendo essa transmissão ao vivo, e com os tropeções de uma dinâmica híbrida, mas é assim mesmo. Eu passo aqui ao deputado Carlos Mink, para que possa fazer uma saudação inicial, lembrando que essa audiência é conjunta, porque a comissão do Cúmpras é a comissão da Assembleia Legislativa, que tem um papel importante de monitorar permanentemente o estágio de cumprimento das leis que são votadas e sancionadas e entram em vigor no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, faço aqui essa breve introdução. De novo, cito a presença entre nós da ex-deputada Inês Pandeló, que foi fundadora desta frente parlamentar na legislatura 2011-2014, e passo a palavra ao deputado Carlos Mink, presidente da comissão do Cúmpras, para fazer a sua manifestação inicial. Mink, está com você. Bom dia, companheiro deputado Valdeque Carneiro. também, saúdo a nossa Inês Pandeló, todas as dirigentes regionais, municipais, ativistas da economia solidária. Também, saúdo a presença das autoridades aqui presentes. o Patrick Velber, secretário de Trabalho e Renda, sempre participa das audiências, gosta do tema. E aí é fundamental, porque várias das questões da economia solidária se relacionam com essa pasta, trabalho e renda. também, André Vila Verde, presidente da Agerio, agência de fomento, porque várias das nossas leis que determinam crédito, apoio, fomento, dependem da ação da Agerio. E o Conselho Estadual da Economia Solidária, o Marcelo Xavier, que tem um papel, também sempre presente nas audiências, o que é final de contas do Conselho, é um órgão fundamental para a implementação de várias políticas, que constam de muitas e muitas, a gente listou aqui, 18 leis que nós aprovamos nesse tempo. Como saudação inicial, Valdeque, reafirmo, eu também faço parte, desde o início, da Frente de Economia Solidária, desde o tempo da nossa Inês Pandeló, e presido a Comissão do Cúmpras, da qual Valdeque também faz parte. A Comissão do Cúmpras, como o nome diz, é redundante, ela se esforça por tentar fazer cumprir as leis, em nosso país, as leis parecem ter uma inexorável vocação para alimentar com o bem na gaveta dos poderosos e dos burocratas de plantão. Então, eu sou o deputado de mais leis aprovadas, aqui na história da Assembleia, mais de 200, e me dei conta que muito mais difícil do que aprovar uma lei é fazê-la ser cumprida. Isso exige uma articulação com os interessados, muitos nem sabem das leis que existem, com a mídia, com o Ministério Público e, claro, com as autoridades. Então, algumas leis demoram cinco anos, dez anos para serem cumpridas. Leis de saúde do trabalhador, a lei dos conselhos escolares demorou 18 anos para ser cumprida, a lei do Fundo Estadual de Cultura, 20 anos, saiu do papel há pouco tempo. A gente não pode desanimar o Valdeck, a gente tem que ser mais teimoso do que todos, porque nós, deputados, vamos passar, os dirigentes dos governos vão passar, mas as leis vão continuar e elas têm que servir aos seus propósitos. Ainda mais, já caminho para a conclusão dessa saudação inicial, ainda mais nos tempos que nós vivemos de crise, de desemprego, de inflação, de fome, de exclusão social. Então, a economia solidária, que é válida em todos os momentos, tem uma forma cooperativa, solidária, criativa, de abrir portas e janelas para o nosso povo se organizar na área da agricultura familiar, na área das catadores e catadoras de materiais reciclados, na área dos artesãos e artesãs, em todas as outras áreas tão importantes da economia solidária. Ela é permanente, mas, Valdeck, num momento como esse, ela se torna ainda mais vital, porque a economia solidária, comparado com outras formas de geração de emprego e renda, que nós também nos articulamos, na indústria, na tecnologia, no comércio, a economia solidária tem uma resposta muito forte. Talvez, se você fizer um cálculo, Marcelo Xavier, do investimento feito, do emprego gerado, a economia solidária talvez seja uma das formas que tenha o maior multiplicador de investimento em relação ao emprego e renda gerada. Naturalmente, essa seguramente é uma das razões que a Secretaria de Trabalho e Renda tem uma área específica para a economia solidária. Então, a gente não está falando de algo idealista, a gente está falando de milhares de pessoas, a gente está falando de produção de alimentos, a gente está falando da pesca, a gente está falando de milhares de catadores, de milhares de artesãos, de outras atividades. Então, nós, o Valdeck, na sequência, ele vai listar cerca de 18 vezes que nós aprovamos. Eu e o Valdeck somos autores ou coautores de praticamente todas essas. Mas é claro que, para não nos dispersarmos, nós vamos escolher, mencionar todas, mas vamos escolher algumas delas, algumas delas, por exemplo, o Fundo da Economia Solidária, a Política Estadual da Economia Solidária e outras, os espaços à disposição de quem precisa colocar os seus produtos. Vamos escolher algumas delas para enfatizar e ouvir também, claro, dos agentes da Economia Solidária, dos ativistas, dos cooperativados, o que eles estão mais necessitando nesse momento e ouvir das autoridades o que eles estão fazendo para essas bens serem cumpridas. Onde os avanços no financiamento, no reconhecimento, nos espaços públicos cedidos, aonde isso pode avançar mais e quais são os pontos também aonde há maiores dificuldades, maiores obstáculos e nós somos parte do problema e da solução. Nós não vamos apenas apontar o dedo para as autoridades, cabe a nós também, nos orçamentos, garantir recursos para isso. Eu, o Valdeque e outras deputadas e deputados da frente da Economia Solidária e da Comissão do Cumpras, temos aprovado no orçamento recursos também para isso. Então, a nossa função aqui não é apenas cobrar, é também tentar ajudar, tentar viabilizar. Nós somos os principais interessados depois das cooperativadas e dos nossos catadores, artesãs. Nós somos os principais interessados que as nossas leis não fiquem no papel e realmente criem possibilidade de gerar com dignidade milhares de empregos. Então, a sugestão que eu dei para o Valdeque, que também preside a frente, portanto, co-preside essa audiência pública conjunta, é que nós comecemos por ouvir três, quatro, cinco, quatro, por exemplo, dirigentes da Economia Solidária nas regiões, nos municípios, nas frentes de atuação, intervenções mais curtas, por exemplo, três, quatro minutos, depois uma rodada para as autoridades se manifestarem, o que elas têm feito, quais são as dificuldades, o que a gente pode esperar nos próximos meses, e assim sucessivamente, alternando as instituições, as instituições e os ativistas, as cooperativas, as pessoas que estão realmente dedicando a sua vida e tocando essas atividades. Então, dessa forma, nós vamos ter uma audiência mais rica, interativa, com idas e vindas, e vamos ter um quadro objetivo, vendo os dois lados da questão, o lado de quem precisa dessas políticas e o lado de quem tem que implementá-las. Então, saúdo a todos, saúdo o meu companheiro Valdeck, parceiro de tantas lutas, ontem estávamos lutando por questões importantes na educação, a questão das 40 horas para os diretores, tempo para analisar a reforma curricular. Então, tem várias frentes, mas essa mora no nosso coração. A economia solidária não é apenas um espaço, é uma forma muito criativa e solidária de enfrentar as agruras que o nosso povo sofre mais ainda nesse momento. Valdeck, te devolvo aqui a palavra para você listar as nossas leis e, em seguida, vamos escolher as três, quatro primeiras intervenções, o quanto é importante, por que essas leis têm que ser cumpridas, por que as pessoas dependem do cumprimento de algumas delas para desenvolverem suas ações. E, então, depois, ouviremos a primeira rodada das autoridades. Valdeck Carneiro, meu companheiro, a palavra é sua. Obrigado, deputado Carlos Min, que preside a Comissão do Cumpras, que é membro da Frente Parlamentar de Ecossol e que dirige conosco aqui, faz essa co-direção desta audiência pública. Antes de fazer uma leitura muito breve das leis que nos interessam mais enfaticamente abordar e enfocar nessa audiência, eu queria passar para uma breve saudação que está conosco aqui no plenário virtual, o deputado Flávio Serafine, que é membro da Frente Parlamentar, membro atuante da Frente Parlamentar, e vai fazer uma saudação também inicial, peço que seja breve, e também eu quero, faço questão de passar a palavra para uma saudação inicial também à fundadora desta frente, ex-deputada Inês Pandeló, que está conosco no plenário. Em seguida, farei a leitura das leis e abriremos a palavra para três, quatro primeiras intervenções. Então, deputado Flávio Serafine, por favor, seja bem-vindo, agradeço aí a sua participação constante na nossa Frente Parlamentar. Vossa Excelência, tenha a palavra. Bom dia, Flávio Serafine, companheiro. Bom dia, Mink, bom dia, Valdeck, bom dia a todas e todos movimentos da economia solitária, militantes, com todas as autoridades aqui presentes. Acho que essa audiência pública de hoje é um encontro muito importante. A gente tem trabalhado muito no parlamento, não só a partir dessa frente parlamentar, mas principalmente nesse diálogo permanente com os movimentos sociais, com os movimentos de economia solidária, para conseguir estabelecer marcos legais que, de fato, estimulem e fortaleçam as políticas públicas de economia solidária. A gente vive num cenário do mundo onde tentam nos convencer de que é normal conviver com desemprego estrutural e a gente vive uma realidade no Brasil de permanente avanços contra direitos trabalhistas. Uma das respostas que a gente dá a isso tudo é o fortalecimento da economia solidária. É o povo auto-organizado trabalhando, gerando renda, transformando as relações sociais e econômicas da sociedade. Ou seja, nas áreas que for, é muito importante que isso aconteça. Então, a gente vai discutir aqui o Fundo Estadual de Economia Solidária, vai discutir aqui uma série de outras medidas. eu quero trazer também aqui para a nossa exposição dois projetos que eu participei ativamente da relatoria, da redação, do seu coautor, também estão incluídos nesse marco, é mais especificamente no campo da agroecologia, que é a política estadual de agricultura e produção orgânica, que é uma perspectiva muito voltada para a voz da agricultura familiar, o sociativismo, o superativismo, o encontro da agricultura e também a lei da agricultura urbana. São duas legislações que oferecem marcos importantes que a gente tem que avançar. A gente sabe que, nesse caso, a Secretaria de Agricultura tem uma responsabilidade bem direta sobre isso e está nesse processo de regulamentação da PEA, porque a gente está concluindo agora esse trabalho, mas acho que é muito importante também que Secretaria de Trabalho, Economia Solidária, também olhem para esse setor como um setor fundamental dentro dessa lógica do que é economia solidária, do que é o trabalho auto-organizado de povo, cooperativismo, associativismo, conforme a organização do trabalho. bom dia para todas e todos, que a gente tenha uma boa audiência pública e, principalmente, que a gente consiga sair daqui com alguns pontos bem amarrados e bem concretos para avançar cada vez mais e esses marcos legais da economia solidária que a gente tem que aprovar na Alherde se transformam cada vez mais em políticas públicas que, de fato, aumentem essa iniciativa, essa criatividade que marca a ação dos setores e dos movimentos populares aqui presentes. Obrigado, deputado Flávio Serafini, por sua manifestação. Eu passo a palavra para uma saudação breve, mas importante para nós, a ex-deputada Inês Pandeló, fundadora dessa Frente Parlamentar e, portanto, pioneira na implantação desse debate aqui no Parlamento Fluminense. Inês, prazer vê-la, ainda que virtualmente, você tem a palavra. Obrigada, Valdeque. Bom dia para você, quero parabenizar muito a sua atuação em diversos pontos, especialmente na questão da economia solidária, cumprimentar o Minx, Serafini e todos os representantes dos movimentos, frentes que lutam no dia a dia pela implantação de políticas públicas ligadas à economia solidária. eu, assim que conheci a economia solidária, fiquei apaixonada e logo, logo assinei o projeto que o movimento passou na LEG, para diversos deputados assinarem e depois veio a frente, a criação da frente e, quando terminou o nosso mandato, a gente ficou, assim, preocupada de como se daria a continuidade, porque muitas vezes as coisas começam com um legislador, um político durante o seu mandato e depois o outro vem e não quer dar continuidade. então, fiquei preocupada com isso, junto também o movimento estava preocupado, a gente chamou uma reunião com os deputados eleitos e aí o deputado Valdeck assumiu essa responsabilidade, abraçou e, como eu falei, está caminhando muito bem e o apoio do movimento é essencial, se não tivesse esse apoio, isso também não avançaria, porque muita gente ainda não consegue compreender o que é economia solidária, é muito mais que artesãos, feirinhas, é a busca de uma nova economia, uma economia mais justa, mais igualitária com oportunidade para todos e todas, então, a geração de emprego nesse momento de crise que estamos vivendo também é essencial, por isso eu quero saudar todo mundo, me colocar à disposição sempre, dizer que fazer uma audiência junto com cumpra-se, né, Mink, que você também vai capitaneando já há algum tempo, é muito bom, porque não pode ficar no papel, ainda mais agora, nessa pandemia, nessa crise toda, é necessário colocar em prática, e eu desejo uma ótima audiência que realmente daí saiam passos concretos, né, para a mudança da vida das pessoas, um abraço para todo mundo, boa audiência, viu? Obrigado, Inês Pandeló, por sua participação e sua manifestação aqui nesta audiência pública. Bom, pessoal, antes de fazer uma leitura aqui, eu quero, eu saudei genericamente vários movimentos e coletivos presentes aqui, fóruns locais, mas eu quero saudar todos eles em nome do Fórum de Economia Solidária de Petrópolis, que é um fórum muito atuante, e também faço essa saudação, é claro, para renovar a nossa solidariedade ao povo petropolitano, que conheceu sua maior tragédia, uma tragédia humanitária de grandes proporções, um drama que ainda está enfrentando a Assembleia Legislativa. No dia seguinte, a tragédia da terça-feira da semana passada, votou em plenário um projeto de lei para destinar em caráter emergencial um auxílio de 30 milhões de reais para o município de Petrópolis, que é a medida que já foi efetivada, então, de qualquer maneira, eu saúdo todos os coletivos e os movimentos sociais de EconSol presentes nessa audiência através dessa saudação fraterna, solidária e parceira, amiga, ao Fórum de Economia Solidária de Petrópolis. Bom, eu queria então dizer o seguinte, nós vamos fazer aqui uma leitura muito rápida das leis que dizem respeito mais diretamente à agenda da Economia Solidária no Rio de Janeiro. A Economia Solidária se consolidou como um campo, a Inês falou, o Mink falou, o Flávio falou, é muito importante entender que nós estamos tratando aqui de um conjunto de atividades econômicas que movimentam centenas de milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Para começar, que geram muita renda e geram muito trabalho, são atividades as mais variadas, passam pelo campo do artesanato, da agricultura familiar, da pesca artesanal, o trabalho de catadores de material reciclável, organizado em cooperativas ou não, bordadeiras, enfim, um conjunto de atividades mais ou menos organizadas, mas que observam alguns princípios que as fazem confluir. Por exemplo, são atividades autogestionárias, os trabalhadores e trabalhadoras empreendem as suas próprias atividades. São atividades, em geral, muito sintonizadas com o princípio da sustentabilidade. São atividades em que se pratica a lógica do comércio justo, do preço justo, ou seja, o preço dos produtos produzidos no âmbito do EcoSol são preços que remuneram o trabalho dignamente, mas que não exploram quem consome esses produtos. Enfim, tem um conjunto de princípios que fazem com que a economia popular solidária seja, como disse a Inês, uma outra concepção de economia, uma outra forma de praticar, eu diria, as relações materiais de produção. Enfim, então, nesse sentido, a Assembleia foi ganhando musculatura, ganhando densidade na abordagem desse tema e nós temos hoje um arcabouço legal, procurador Augusto, que não é trivial, que tenta abordar uma série de aspectos do funcionamento desse campo, mas muitas vezes, não só na área da economia solidária, muitas vezes as leis viram letras mortas no arcabouço legal. E vale até rapidamente citar o Carlos Durmão de Andrade, que uma vez nos disse que as leis não bastam porque os lírios não nascem das leis. Então, para que os lírios nasçam dessas leis que nós já botamos, é preciso que a gente interaja com as autoridades que, nas suas áreas específicas, têm responsabilidade de atuar como gestores do cumprimento dessas leis e é por isso que a gente faz a audiência de hoje com esse teor. Você trouxe o papel ali, não é? Bom, uma primeira lei que eu quero aqui mencionar é uma lei de 2016, que é uma lei construída pela Frente Parlamentar em diálogo com os movimentos sociais de Ecosol, que foi a lei que criou o Fundo Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária. E esse é um tema que eu já discuti com o secretário Patrick Weber e com o procurador Augusto Werneck e a gente gostaria de ter ao longo da audiência informações sobre o mandamento que já faz seis anos, quase seis anos, é uma lei de julho de 2016, houve uma série de, digamos, obstáculos após a sanção da lei para o seu cumprimento e a gente gostaria de saber, afinal de contas, a quantas anda o cumprimento dessa lei. Bom, uma outra lei importante, e aí eu me refiro mais diretamente ao Ricardo Albuquerque, representa a Casa Civil, é uma lei de 2019 que tentou organizar toda a política de ecossol no Estado, a lei que institui a política estadual de economia solidária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, queria também saber do representante da Casa Civil se esta legislação que ela é tem um caráter sistêmico, estruturante, há quantas anos do cumprimento dessa lei. É importante também a presença da Arge Rio, e eu quero aqui destacar que tanto Patrick Welber quanto o André Villa se mantém permanentemente abertos ao diálogo, assim como o Nicola Micione, também secretário da Casa Civil, e tem uma lei importante, que é uma lei que autoriza o Poder Executivo a criar uma linha de crédito especificamente voltada para empreendimentos econômicos desenvolvidos em territórios periféricos, em territórios de favela, e muitos desses empreendimentos se desenvolvem com base nos princípios da economia popular solidária. Então, seria importante também ter informações sobre o que falta, como está, quais são as travas, de que maneira o Parlamento pode ajudar a destravar, e assim sucessivamente. Outra pauta importante, uma outra lei importante, é a lei de 2017, que garantiu em eventos públicos realizados no Rio de Janeiro, que houvesse um espaço físico especialmente destinado para exposição e comercialização de produtos da economia solidária. Então, seria importante saber, esse é um tema mais geral, e aí, temas mais gerais, talvez a Casa Civil possa atuar melhor, porque os eventos podem ser de diferente caráter, eventos na educação, eventos na cultura, eventos na assistência social, mas sempre que for um evento por iniciativa do Poder Público, que seja garantido um espaço para que os produtos do Ecosol sejam expostos e comercializados. Outra lei importante, não vou fazer uma leitura exaustiva, é uma lei que instituiu o programa de incentivos à criação e fortalecimento de cooperativas de trabalho. Me parece muito importante também, essa é uma lei um pouco mais antiga, já de 2015, e essa lei estimula que o cooperativismo seja apoiado no Estado e muitos empreendimentos de economia solidária estão organizados. Eu destaco, por exemplo, o trabalho de catadores e catadoras, que em geral estão organizados em cooperativa de trabalho, então queria também fazer menção a esse diploma legal. Quero também mencionar uma lei que nós aprovamos aqui e que não conseguimos, apesar de um esforço enorme que foi feito pela LERG e pela CETRAB à época, mas não conseguimos garantir no auge da pandemia um auxílio emergencial que tinha sido, Patrício conhece a pauta, que tinha sido aprovado em lei para empreendedores e empreendedoras da economia popular solidária. Uma outra coisa importante que nós aprovamos, uma lei que institui uma política de compras públicas para produtos oriundos do artesanato no Rio de Janeiro. Enfim, produtos mais variados que podem ser utilizados pela administração pública, nos órgãos públicos, nos serviços públicos, que podem ter, digamos assim, uma cota para que parte desses produtos tenham origem na produção artesanal aqui no Rio de Janeiro. Quero também lembrar, o Flávio mencionou leis sobre o fomento à agricultura familiar, à produção de orgânicos, à agroecologia, à agricultura urbana e periurbana. Eu não sei querer que a Geri falasse se há linhas específicas de fomento para atividades econômicas desses setores. Desses setores. Também queria ainda mencionar que quando nós aprovamos uma lei, assim, a lei do Supera Rio, do Supera RJ, uma das vertentes da lei era linha de fomento, linha de crédito para pequenos empreendimentos econômicos. tinha também a vertente da assistência às famílias e por suficientes economicamente, mas tinha também uma vertente dentro da lei do Supera RJ de fomento, de abertura de linha de crédito para os empreendimentos de pequeno porte no Rio de Janeiro. Então, queria também ter uma atualização sobre esses dispositivos. Eu acho que isso já dá um bocado de trabalho para nós aqui. eu acho que seria importante antes de ouvir o André, antes de ouvir o Ricardo, antes de ouvir o Patrick e quem de suas equipes quiser também se manifestar, a gente vai fazer uma rodada inicial como propôs o deputado Carlos Mink, que nós sabemos, conhecemos as leis, eu citei algumas aqui, talvez algumas das mais importantes, mas é importante também ouvir quem empreende, quem está na ponta da cadeia, produzindo, gerando trabalho, comercializando, e nesse sentido, eu queria ouvir em primeiro lugar o Marcelo Xavier, que fala não só pelo Fórum de Ecossol de Petrópolis, mas fala também como membro do Conselho Estadual de Economia Solidária do Rio de Janeiro. Então, Marcelo, eu passo a palavra a você. O Valdeque, só um minutinho aqui. Pois não, Mink, por favor. Um complemento bem rapidozinho, que eu me esqueci de acrescentar, mas dentro dessa lista importante que o Valdeque inventariou e que agora nós vamos ouvir, então, quem está na ponta e depois as autoridades, eu queria acrescentar só mais algumas que eu não coloquei, algumas que as pessoas não conhecem, vou pedir depois para a nossa companheira Lourdes, a Lourdes, a gente sempre acompanha aqui o fórum, também colocar no chat. Uma delas é uma lei antiga que nós aprovamos que isenta as cooperativas catadores, pescadores, agricultores de custos, tanto custos cartoriais nos cartórios, quanto custos nas juntas comerciais. Isso é importante porque muita gente quer fazer uma cooperativa e é uma burocracia muito grande, que depois tem que pagar para isso, pagar para aquilo, essa lei isenta parte desses pagamentos. Então, essa é uma. Outras leis, por exemplo, que ajudam especificamente as cooperativas de catadores, a lei, por exemplo, do pagamento por serviços ambientais. Essa é muito importante porque aí não é uma bolsa catador, é o reconhecimento de que o serviço prestado pelas cooperativas ao retirar o lixo do meio ambiente, dos canais, dos rios, está ajudando a sociedade, ajudando o governo e a forma de mesurar e remunerar este serviço. Isso é muito relevante, ainda mais com a importância que a questão ambiental tem assumido ultimamente. E, por fim, Valdeque, para não me estender, porque a gente está aqui para ouvir nossos ativistas, guerreiras, guerreiros e autoridades comprometidas, lembrar também, aproveitando aqui a presença da AGRIO, que entre 2012 e 2013 nós desenvolvemos várias atividades, estávamos no governo, na Secretaria do Ambiente, de economia solidária, que foram patrocinados pela AGRIO. Por exemplo, nós criamos nas favelas, nas comunidades, quatro linhas de trabalho. As fábricas verdes, que eram jovens reciclando computadores inservíveis e os transformando em computadores reciclados, doados a telecentros públicos, convertendo lixo eletrônico em inclusão digital. O programa é comoda, de transformar roupa velha, material velho em bolsas, roupas, luminárias. O eco-buffet, de aproveitar partes dos alimentos que normalmente as pessoas não usam em deliciosos salgadinhos e doces. E, por exemplo, nós treinávamos as pessoas da comunidade para fazer a Ecomodo, o eco-buffet ou a fábrica verde, e a Agirrio dava créditos de até R$ 10 mil por um ano sem juros para que as pessoas pudessem fazer um pequeno buffet familiar ou uma pequena cooperativa de costureiras para a Ecomoda, sempre orientados por estilistas. então sempre é bom lembrar que essas foram experiências bem-sucedidas que colocaram milhares de jovens nessas atividades e tiraram eles da influência do tráfico também, é bom que se diga isso, a gente tem que abrir oportunidades, isso acaba funcionando muito mais do que a criminalização. Então eram essas experiências, Valdeck, e essas leis que eu queria colocar e já coloquei só para complementar a lista extensiva que você conseguiu apresentar de forma bem sintética e objetiva a lei que tira os gastos das cooperativas, a lei do pagamento dos serviços ambientais e essas experiências do Ecomoda, EcoBuffet e Fábrica Verde. E devolvo aqui para você chamar as nossas primeiras intervenções. Obrigado, Carlos Min, que traz elementos também muito importantes em acréscimo a essa listagem inicialmente preparada não por mim, mas pela nossa frente parlamentar. É muito importante os temas trazidos por você, Min. Bom, Marcelo Xavier, em seguida, eu peço que coloque aqui no chat quem vai fazer a intervenção representando o Fórum Estadual de EcoSol, o Fórum de Cooperativas Populares, então assim, Cooperativismo Popular. Então, Marcelo Xavier, Conselho Estadual de Economia Solidária, já é falar de educação, não é o vício, e em seguida, por favor, a representação do Fórum Estadual, do FCP. Por favor, Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez e mais uma vez a minha solidariedade a você e aos seus irmãos e irmãs petropolitanos que enfrentam esse dilema, essa tragédia nesse momento. Mas Petrópolis é forte, é resiliente e vai virar essa página. Obrigado, deputado. Bom dia a todas e todas presentes, as autoridades presentes, mas principalmente os coletivos de economia solidária, os empreendimentos que são da base. Eu me sinto muito confortável estando aqui hoje porque eu também sou da base, eu não estou no topo de nenhuma cadeia, não é por ser conselheiro e ter sido escolhido pelo conselho a estar representando porque eu sou maior ou menor que isso. Eu sou da base, eu gosto da base, eu tenho a honra de dizer que eu sou presidente da ONG Raiz do Ofício, uma entidade de apoio e fomento, também uma entidade de apoio e fomento do Instituto Ideias, ao qual sou tesoureiro, diretor tesoureiro, tenho um empreendimento chamado Protetores e hoje a gente está também com o empreendimento da EcoSol FM, aqui em Petrópolis, Rádio da Cultura e da Economia Solidária. Presido hoje o Conselho Municipal de Economia Solidária e eu não vou falar muito dentro do que os nobres deputados já falaram, seria um pouco incoerente, mas só gostaria de dar um pouco, uma pincelada. Primeiro, o apoio deste conselho com relação às falas dos deputados e às citações feitas, mas eu gostaria de fazer algumas intervenções pontuais em cima das coisas que foram ditas. A primeira coisa com relação ao... Eu acho que alguém está... Por favor, peço que fechem os microfones de quem não estiver intervindo neste momento. Obrigado. Primeira coisa com relação ao que foi citado sobre os incentivos à formação de cooperativas, e à isenção de custos dessas cooperativas. Nós aqui em Petrópolis, por exemplo, como entidade de apoio e fomento, nós já temos pessoal capacitado, formado e não temos dinheiro para abrir as cooperativas. Nós não temos dinheiro para chegar lá no cartório e pagar as custas cartoriais e da junta comercial. Então, isso se torna... É uma coisa tão pequena, tão fácil de se fazer, mas se torna um entrave muito grande para a economia solidária. Como bem dizem os deputados, nós estamos falando só da comercialização de produtos, mas a gente também está falando de comercializar serviços, que é fundamental para a economia solidária hoje, é fundamental para a economia do Brasil hoje. Queria só citar que quando as pessoas falam a economia solidária é um bando de gente pequenininha. Não. Nós somos muita gente, somos muito fortes. Vou citar o exemplo de Petrópolis. Em meio a uma pandemia no ano passado, nós conseguimos gerar 870 mil reais em venda nas nossas feiras. O que conseguiu lograr êxito em levar alimento para as famílias. Pode parecer um mínimo, mas se você pensar num todo, é uma boa quantia. É uma quantia que mostra que a economia solidária também é funcional para além de ser uma proposta de vida, uma proposta de mudança na sociedade. Bom, com relação a essas cooperativas, é fundamental que a gente avance de fato nessas questões para que a gente possa, por exemplo, chegar para a presidente Simone, presidente da Associação de Moradores do Taquari, falar pode deixar tudo organizado dentro da confecção da comunidade, da sua comunidade, que nós vamos agora fazer o registro dela gratuitamente. Isso é fundamental. Desenvolver economia local, para que aquelas pessoas possam estar desenvolvendo economia local, que não precisa sair para os grandes centros também. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é com relação ao auxílio emergencial para a COVID. Isso nos frustrou muito, muito, eu acho que é uma máxima dentro do coletivo, que as pessoas com toda a problemática foram se cadastrar, esperaram, 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 senhores gestores, e continuam esperando. essas pessoas não receberam nenhum tipo de auxílio. A Gerio atendeu em várias frentes e eu respeito isso, mas há de se considerar que a economia solidária é uma política pública diferenciada. Nem todos os empreendimentos vão ter cadastro, vão ter CNPJ. Eu, particularmente, digo que eles têm que se formar para isso, mas não é a realidade, pois o que prevalece é a existência real desses empreendimentos. se nós tivéssemos uma linha de crédito específica para a economia solidária, hoje eu não teria que estar brigando junto à Gerio, por exemplo, quando vem aqui em Petrópolis para dar o auxílio, e poderia ser em Petrópolis como em qualquer outro lugar do Estado, poderia ser em Xerém, Nova Iguaçu, poderia ser no Noroeste, Fluminense, no Norte, Fluminense, seja lá onde, e a gente não precisaria estar brigando porque os empreendedores solidários não têm CNPJ, não têm MEI, então, por isso, eles estão à margem do processo, eles estão completamente desamparados. Outra coisa foi com relação, e aí, seguindo essa linha também que já foi muito pontuada, com relação ao Super RJ, que foi fantástico para alguns. nós frustramos muito os nossos coletivos no sentido de que vão, façam cadastro, vocês vão ter direito. As nossas instituições, por exemplo, elas fizeram cadastro solicitando recursos de 50 mil, nem um retorno tiveram até hoje. Nós ligamos para a AG Rio, nós mandamos e-mail, nada. Então, assim, a equipe da AG Rio, que trabalha bastante, a gente sabe disso, ela tem que dar uma resposta mais efetiva. Por que não saiu? Por que não aconteceu? Então, essa resposta, senhores gestores, a gente precisa de vocês. Bom, gente, eu acho que eu até me alonguei demais. Eu queria deixar aqui só mais uma coisa muito importante, que é o plano estadual de economia solidária. Isso é importantíssimo. Não é uma lei, mas tem o poder de uma lei. Foi uma coisa pensada pelo Conselho, feita pelo Conselho, proposta pelo Conselho, e lá, além de diversas outras coisas, eu queria citar os Centros Públicos de Economia Solidária nas oito regiões do Estado, que hoje são dez. Nós precisamos fazer com urgência o levantamento dos bens patrimoniais do Estado que podem servir a estas regiões como um centro público, que não é nada demais, gente. são espaços ociosos, abandonados, e que não servem para nada, e que poderiam muito bem acolher esses coletivos. Bom, gente, eu encerro por aqui. Deixo um abraço ao meu povo que está aqui, deixo um abraço a todas, e vamos seguindo, como disse o deputado Valdeck, Petrópolis é resiliente. Agora, vamos provocar políticas públicas habitacionais também sérias, né? Não adianta falar que a pessoa construiu no alto do morro se ela não tem aonde construir. É isso que eu deixo aqui para vocês. Obrigado a todas e todos. Obrigado, Marcelo Xavier. Não apenas de políticas de habitação de interesse social, mas também temos insistido aqui políticas estruturantes na área de defesa civil, sobretudo investimentos em contenção de encostas, tendo em vista a formação geológica daquele município. Bom, eu agradeço ao Marcelo Xavier e passo a palavra à Tereza Cristina, que vai intervir em nome do Fórum Estadual de Economia Solidária do FCP. Tereza Cristina, muito bem-vinda, você tem a palavra. Eu agradeço a todas e a todos. E, Marcelo, eu estou, não tenho nem o que falar sobre toda essa tragédia que está acontecendo em Petrópolis e, meu querido, te admiro demais. Com tudo isso, você continua com muita força para estar representando a nossa resistência, porque uma economia solidária está sendo a resistência. Muito obrigada por você não desistir, Marcelo, muito obrigada mesmo por você estar aí conosco. Então, eu estou aqui hoje, além de representar o FCP, estou representando também o Fórum de Economia Solidária de Belfort Lox. Nos dois segmentos, eu estou como entidade de apoio e fomento pelo MP Mulheres, a qual sou presidente e indo pela linha, eu sou militante, indo pela linha da base do que está acontecendo, eu vou ter que ser redundante em falar sobre a questão do auxílio emergencial, que não só deu fogo, mas como todos os empreendimentos do Rio de Janeiro, do estado do Rio, fez seu cadastro, fizemos toda uma atuação para conseguir fazer o levantamento e muitos, muitos, até hoje estão aguardando, porque não teve nenhum tipo de auxílio de local nenhum. E são esses empreendimentos que movimentam, movimentam sim seus municípios. Empreendimentos esses que por muitas vezes não tem, não tem um CNPJ, mas tem uma grande atuação. Um exemplo que eu vou dar é de Belfort Rocho, ele tem uma quantidade imensa de costureiros, que poderíamos estar sim fazendo uma cooperativa ou fazendo meio dessas costureiras, mas a maior parte, elas fazem um movimento muito grande, abastecem a indústria da moda e nesse momento, no momento dessa crise, elas ficaram desamparadas, como aconteceu com vários fóruns que pararam, não poderam mais comercializar, e o que fazer nesse momento. Então, como exemplo, eu fiz isso, falei sobre isso na LERJ, no dia da premiação, e volto a falar. Eu tenho como exemplo pessoas que formam uma Dora de Nova Iguaçu, que arregaçou as mangas e até hoje está fazendo, auxiliando aquele que não teve nenhum tipo de ajuda, eu, Rocho, também, pelo ano tem mulheres, estamos auxiliando, não, não, e não auxiliando só as pessoas, ah, só as militâncias do fórum, não, auxiliando todo aquele empreendimento que queira ou não estar no fórum, e que precisa de maneira emergencial de ajuda, porque quem tem fome não tem pressa, né, e aí, quando se fala, quando o deputado Mic fala que as leis de economia, as leis, ela leva algum tempo, né, para ser executada, eu falo, aí eu falo que esse reflexo acaba acontecendo nos municípios, né, eu tenho a lei de Belforrocho de 1538, a lei de fomento à economia solidária, a qual ela cita a questão de termos de espaço de comercialização, fixo e não, de todo um fomento do atendimento, do cuidado, do acolhimento à economia solidária, né, e o que está acontecendo que hoje o fórum, ele caminha sem o auxílio do poder público, e muitas vezes o poder público, ele não consegue entender, qual é o papel dele como gestor, e qual é o papel do fórum como sociedade civil, e é uma coisa muito séria você pensar que você, e pensar que você está, eu não tenho, não temos como estar medindo forças com o poder público, isso é uma, é uma questão muito, muito séria, é um poder público no lugar de nos apoiar, nos auxiliar, para medir força, e isso é um reflexo não é só de Belfort Rocha, há outros municípios que, há uma necessidade muito grande que esses gestores, que como foi dito, a economia solidária, sim, é muito, tem que estar, o melhor era que esteja dentro das secretarias de trabalho, aí eu falava no nível municipal, mas esses gestores, eles têm que entender qual é o papel deles como gestor, quando ele cuida da pasta da economia solidária, de Ufor Roxo, como outros municípios da Baixada, que sempre é conhecido, só se fala dos nossos municípios, enfim, em questão de violência, de falta de desenvolvimento, a economia solidária traz o turismo de base. Concluindo, por favor, Tridora Cristina, por favor, concluindo. Então, com isso, eu peço um trabalho voltado, audiências, de repente, voltar às audiências públicas nos municípios, fazer um levantamento das leis de cada município, que, como foi dito, é mais fácil fazer a lei que fazer ela ser cumprida. O que está acontecendo em cada município? Como fazer para que cada município tenha realmente os fóruns, consiga ter todo o suporte que aquela lei para ser aplicada? E o porquê aquele município ainda não tem? O que fazer para ajudar aquele fórum que não tem o seu marco legal? Vamos começar a trabalhar essa questão dos municípios que não têm o marco legal. Porque precisamos da base operando para ajudar o Estado, para fazer com que tudo caminhe, todo mundo junto. porque precisamos do fundo, precisamos das leis funcionando. É isso. E, mais uma vez, eu agradeço. Agradeço demais, Valdeca, a sua presença e a presença dos demais. A luta que vocês têm dentro da economia solidária. Eu falo, vocês fazem acontecer sim. Muito obrigada. Obrigado, Tereza Cristina. A sua intervenção já nos provoca, não para a sessão de hoje, porque nós temos aqui gestores estaduais, mas de fazer uma sessão mais adiante sobre o cumprimento das leis municipais sobre a Cossol. E aí, chamando as autoridades municipais implicadas. Mas, agradeço a sua manifestação que é muito importante. E, fechando essa rodada, porque nós vamos passar a palavra à CETRAB, à GERRI e à Casa Civil, Nilza Franco do Fórum de Economia Solidária de Campos, também da UENF. Obrigado, Nilza, por sua presença. A palavra está com você. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu gostaria de fazer uma referência que eu considero sumamente importante, que, para mim, a paz mundial é um patrimônio universal de todos os povos. E guerra alguma se justifica em pleno século XXI. então, vai aqui a minha indignação e a minha dor de ver esse episódio entre Rússia e Ucrânia. Segundo, também me solidarizar com Petrópolis e dizer que trabalhamos de forma exaustiva para que algumas coisas pudessem chegar no município e a UENF fez um trabalho gigante recolhendo mais de 50 toneladas de apoio de água, de apoio às mulheres e dentro do possível a gente fez o que estava em nossas mãos e reconheço que o trabalho do Marcelo ele é fundamental para todo o movimento de economia e solidariedade do Estado do Rio de Janeiro como uma referência e dizer que ele não está sozinho se em casa ele precisar de mais coisas. Te agradeço nesse sentido. eu sou uma gestora pública da década de 90 que trabalhou a implantação praticamente da Constituição brasileira onde trazia aquela pegada muito forte em que cada política pública tinha sua linguagem cada política pública tinha um direcionamento e interface com as demais políticas mas principalmente com a sociedade foi na época que ressurge essa questão importante dos conselhos municipais de como discutir política pública por que eu faço essa referência faço essa referência porque nós temos discutido política pública de economia solidária fora do marco legal nós não temos esse marco legal nacional não temos marcos legais mas ainda que cubra todo o aspecto de uma política pública no campo da economia solidária do estado do Rio de Janeiro e uma ausência quase que de 90% talvez aí nos municípios do nosso estado portanto toda a lei que surge ela surge para tentar atender um segmento que compõe essa política pública mas nós não temos um programa em nenhuma linguagem que nos identifique em todas as secretarias a cultura faz economia solidária faz a CETRAB faz economia solidária faz a agricultura faz economia solidária faz o meio ambiente faz economia solidária faz o turismo faz faz a grande questão para nós eu acho que inclusive eu tinha indicado na primeira audiência pública com o deputado Valdeck primeiro encontro preparativo dessa audiência pública desculpe de que nós precisamos conversar com os municípios nós precisamos achar alternativas e unificar de alguma forma essa política pública para o estado que ela é intersetorial ela não pode acontecer pingada porque os acessos eles ficam mais difíceis quando nós propusemos a lei aqui em Campos Coitacazes o primeiro artigo praticamente diz que o município vai criar uma agência intersecretarial para poder discutir discutir essa política pública para o território de Campos Coitacazes e aí a gente lembra dessa discussão lá na quinta plenária e depois uma discussão que a gente teve na época ainda do governo Lula e que nós não vamos fazer uma avaliação mas que o próprio governo Lula não entendeu a proposta do movimento nacional aonde dizia que havia necessidade de se constituir uma outra base para executar uma política pública que tivesse um alcance gigante como economia solidária com base na autogestão o grande problema muitas vezes é que tem política pública de financiamento para o artesão individual mas não tem uma política pública para uma rede de artesãos no estado do Rio de Janeiro ou uma rede de feiras aqui nós temos a questão das feiras agroecológicas o que ajuda bastante então nesse sentido eu acho assim que independente se as leis vão pegar ou não eu acho que primeiro lugar o estado do Rio de Janeiro precisa a partir dos seus gestores ter uma linguagem de que política pública que nós falamos porque infelizmente eu tenho escutado representantes das secretarias falar coisas que não que não tem nada a ver por exemplo o microempreendedor é um microempreendedor a pequena empresa é a pequena empresa agora cooperativas e empresas coletivas fábricas recuperadas redes de trabalhadores tem outra pegada então assim o que eu poderia deixar como contribuição é justamente isso nós temos que melhorar nós temos que criar esse grupo intergestor no estado do Rio de Janeiro e ver de que forma essa política pública certo ela pode se fortalecer revivificar vamos dizer assim a sua potência a sua capacidade porque ela existe nos territórios a economia solidária hoje atende mais de 50% das pessoas que não têm emprego então de que forma elas podem se empoderar a partir de uma política pública que tem uma linguagem e ela se auto-identifica dentro dos programas de governo certo então nesse sentido e o que colabora também com a proposta da Tereza Cristina muitas vezes a gente começa a conversar os gestores públicos não sabem do que nós estamos falando e aí é como tentar ensinar o beabá de uma política pública inexistente e que não é articulada por dentro das rubricas do próprio município do próprio governo do estado do Rio de Janeiro e muito menos manter uma linguagem que possa nos identificar como economia solidária política pública política pública ações programas projetos unificados nesse sentido eu agradeço muito e parabenizo sempre a frente parlamentar que é alma é uma alma importante dessa construção é uma base importante que a gente tem para nos apegar até para poder discutir nossos anseios nossas dúvidas e o nosso processo também de aprendizagem na construção dessa política pública muito obrigado pelo espaço obrigado Nilza Franco eu quero também saudar o ENF eu estive com o reitor Raul Palácio na semana passada o ENF mandou já dois caminhões para Petrópolis nesse esforço de solidariedade nessa rede de solidariedade que a gente tem construído aqui no Rio de Janeiro e falar que a frente parlamentar também só tem efetividade Nilza se tiver diálogo permanente com os movimentos sociais como tem sido do contrário ela seria mais uma frente aqui na casa sem atuação relevante bom isso dito a gente agora vai ouvir um pouco com calma com paciência e com atenção os órgãos estaduais convidados para construírem conosco essa audiência então passo a palavra em primeiro lugar agradecendo mais uma vez a presença ao secretário Patrick Welber de Trabalho e Renda o Valdeck só um minutinho antes o presidente Valdeck rapidinho pois não Carlos Mink claro não tanto saudar todos que falaram das redes de economia solidária e falar duas questões primeiro eu ouvi o Marcelo Xavier e vi que ele quer dizer provavelmente a lei nossa que isenta o pagamento dos cartórios e juntas comerciais das cooperativas não está sendo cumprida eu pedi a Lourdes para botar no nosso chat tanto essa lei o número dela Marcelo Xavier porque eles não podem cobrar as juntas e cartórios não podem cobrar das cooperativas é lei estadual em vigor eu pedi para a Lourdes botar a lei aqui no chat para as pessoas terem essa lei e pegarem lá os certificados dos cartórios e das juntas sem pagar qualquer cobrança é ilegal esse é um ponto também pedir para a Lourdes colocar no nosso chat a lei que não estava antes mencionada do pagamento por serviços ambientais e por fim Valdeque lembrar já que as autoridades vão começar a falar a nossa lei de 2016 do fundo de economia popular solidária nós temos uma informação de que o termo da abertura da conta está na mesa do governador é importante confirmar essa informação porque se a gente está falando do cumprass a gente tem que dizer onde é que está e de quem depende o passo seguinte também a questão da cessão dos espaços físicos para comercialização independente da nova ótima lei que o Valdeque aprovou sobre o mercadinho São José aqui em Laranjeiras eu por acaso moro aqui ao lado lembrando que essa lei é de 2017 então seria importante as autoridades que vão se pronunciar agora a gente está em 2022 portanto a lei que dispõe espaço físico para comercialização dos produtos ela tem cinco anos é bom saber se foi feito um inventário de espaços públicos se as nossas próprias cooperativas apontaram locais e se alguns desses espaços foram cedidos ou não mínimo que se espera cinco anos depois de aprovação da lei eu teria outros pontos mas não vou tocar aqui para não perder tempo e ouvirmos logo as autoridades mas Valdeque a minha experiência de tantos anos da comissão de cumprass dezenas de leis passaram a ser cumpridas pelo menos parcialmente é que você não tem que focar só na lei como um todo você tem que focar em pontos da lei por exemplo a política estadual de economia solidária deve ter uns 15 pontos a gente dentro dessa tem que pegar uns três ou quatro mais relevantes e falar muito bem em relação a estes pontos aqui o que está sendo ou será feito nos próximos tempos eram essas observações apenas Valdeque e saudar outra vez a todos Obrigado deputado Carlos Bink por mais esses acréscimos importantes e inclusive secretário Patrick veio me lembrar que esse projeto do Mercadinho São José sobre o qual nós conversamos nós conseguimos aprová-lo aqui de minha autoria de autoria também da deputada Mônica Francisco aguardando ainda a sanção do governador e é um projeto importante não só porque pode devolver a cidade do Rio de Janeiro um espaço que por assim dizer eu diria integra a alma carioca como também pode se converter no importante centro público para a produção para a comercialização de produtos oriundos da economia solidária além da programação cultural tradicional que sempre houve ali então queria até pedir ao secretário que possa conversar com o governador sobre a importância da sanção dessa lei foi aprovada aqui na Assembleia sem nenhum problema acho que é uma contribuição relevante para a para a cidade do Rio de Janeiro para o estado do Rio e sobretudo para que essa grande demanda da economia solidária que é a existência de centros públicos regionais enfim que ajudem a escoar a produção desses empreendimentos ali imagina naquele lugar lugar precioso do Rio de Janeiro vou dar laranjeiras com o Gago Coutinho portanto peço ao secretário que converse com o governador ele está no prazo de sanção ainda mas enfim estamos aguardando com ansiedade secretário bom dia a todos bom dia deputado Valdeck saúdo a senhores favor o áudio do secretário acho que está um pouco baixo agradeço a equipe técnica bom dia a todos secretário Valdeck saúdo a senhor e saudando o senhor saúdo todos os deputados presentes autoridades meu novo procurador e amigo eu acho que o som desculpe secretário acho que o som não está como o meu é bem mais baixo agora melhorou bom dia saudando novamente nosso deputado Valdeck Carneiro as autoridades presentes todos os deputados da comissão nosso desembargador o amigo Augusto Werneck procurador procurador desculpe perdão estou se promovendo tem estatura para isso sim tem tem tamanhos gigantes e gostaria de falar que vou interceder sim junto ao governador levar até ele essa solicitação do nobre deputado para sanção do projeto de lei e eu queria dar mérito a quem merece né e passar a palavra ao nobre procurador Augusto Werneck que foi quem desenrolou todo esse processo da criação do fundo da economia solidária é quem pode abordar o assunto com muito mais presteza e quem tem conhecimento e quem destrinchou todo esse problema e parece até que resolvido né doutor se o senhor me permitir prestes a ser resolvido passa a palavra ao doutor Augusto claro por gentileza procurador por favor bom dia Augusto Werneck bem-vindo saudações eco-solidárias saudações eco-solidárias desta vez né deputado Carlos Mink já fizemos muitas coisas juntos né obrigado é é verdade não é verdade eu quero saudar vossa excelência deputado Valdeque Ordelas deputado Carneiro Ordelas era da bancada carlista na Bahia pois é da bancada pois é desculpa do meu tempo isso foi o ato da esquerda foi um ato falho foi um ato falho do meu tempo de constituinte que era era o gabinete do lado deputado Valdeque Carneiro desculpe deputado Carlos Mink deputado Flávio Serafini se apresentou aqui as deputadas Mônica Francisco deputada enfermeira Rejane e a sempre deputada Inês Pandeló que teve esse papel tão importante na 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 Assembleia Legislativa em matéria de economia solidária eu há muito tempo tenho contato com a economia solidária a lei que se falou aqui de cooperativas é muito importante por exemplo é uma lei que eu tive oportunidade na época de contratar a cooperativa da Mangueira quando eu fui secretário de estado de administração e ali eu vi que a gente pode através de cooperativas assim é suprir o estado de serviços como limpeza e conservação manutenção predial e muitos outros que são contratados ordinariamente pelo estado com custos menores né e sem a exploração terrível de mão de obra que normalmente existe nesses nessas searas né nesses objetos é o falar também da lei do mercado de São José que eu vi ser aprovada agora né e essa é muito 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 importante né na época o município do Rio de Janeiro não tomou a atitude que devia ter tomado pra né é enfim resguardar aquele espaço e eu acredito que né o nosso secretário vai conseguir a sanção dessa lei que é uma lei importante agora nós estamos aqui pra falar especialmente do fundo estadual de fomento economia popular solidária que é uma que é uma um organismo que tem que sair do papel né e pra sair do papel nós precisamos né de muitas adaptações porque o problema dele em relação ao cúmplice foi que ele embora seja uma lei de 2016 em 2017 veio o regime de recuperação fiscal que vige até hoje e o regime de recuperação fiscal tem determinadas 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 condicionantes né que as vezes impedem a plena realização de projetos que já estavam delineados no passado como disse muito bem vossa excelência deputado valdeque carneiro é nós é o drumon disse né que das leis não nascem lírios João Cabral de Melo Neto respondendo a drumon disse que no ambiente da administração pública havia garrafas de tinta que jamais receberiam álcool e folhas de papel que nunca receberam versos então as vezes tem uma aridez no ambiente da administração pública que faz com que o excesso de burocratização não deixe que nós acabemos por ter boas soluções ou soluções simples para problemas antigos então nós insistimos lá essa lei já tem seis anos nós há seis meses que estamos tentando fazer com que ela se torne uma realidade a procuradoria minha instituição teve boa vontade para evoluir na sua no seu antigo entendimento em relação a constitucionalidade da lei isso foi importante agora nós estamos num momento em que temos que fazer uma última adaptação nesse projeto que é de decreto regulamentador que é a especificação das receitas né e a compensação das despesas que é meio óbvia porque o fundo em si não aumenta a despesa né por quê porque o fundo ele trata da receita e da despesa abstratamente ele apenas faz uma reserva então nunca a criação de um fundo implicará aumento de despesa per si né apenas vai projetar no futuro né a reserva de uma receita para implementação de uma determinada despesa como foi muito bem falado aqui né no em todas as exposições dos ativistas e dos movimentos sociais então nós temos condição hoje com facilidade né de superar esse projeto de fazer com que no projeto de decreto eu vou ter uma reunião agora até daqui a pouco vou pedir licença ao meio dia lá na procuradoria para dar um passo à frente para fazer realizar aqui as últimas modificações eu chamo assim os últimos aformoseamentos né que o 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 para nós chegarmos né num decreto que possa ser perfeitamente assinado pelo governador e assim nós termos o fundo de economia solidária acontecendo né eu acho que isso é uma é uma é algo que a procuradoria geral do estado fará pelo seu estado como vem fazendo né eu sou um procurador de uma geração um pouco antiga né eu já tenho 57 anos e dia 9 vou fazer 35 de procuradoria hoje os procuradores são de uma geração mais nova que é é melhor até porque é mais aberta né o procurador geral doutor Bruno do B o sub Rafael Rolim o Fabrício do Vale que é quem cuida desse assunto específico são todos procuradores né bem mais jovens do que eu e que tem uma abertura imensa para assuntos que nem economia solidária então eu tenho contado muito com essa né solidariedade dos meus colegas e sinto que né nós vamos deputado terminar agora o mês de fevereiro com esse projeto né definido e em condições de o decreto ser aprovado pelo governador sabe o secretário tem me cobrado isso sabe a assembleia tem me cobrado isso né e assim o meu encantamento pelos projetos de economia solidária tem me imposto isso então eu vim aqui hoje sabe com falar e é muito bom que seja um deputado como o Valdeca um deputado como o Mink né que são pessoas né morreu né Tiago de Melo né para citar mais um poeta né em quem eu confio como um menino confia no outro menino então eu acredito que nós possamos aqui sair com esse ambiente de confiança secretário e a minha entendeu palavra de que nós vamos né junto com a procuradoria fazer os aperfeiçoamentos que ainda são necessários e o decreto vai sair então esse a gente vai poder colocar lá na pasta dos cumpridos né e vamos ver então os outros 17 eu agradeço a oportunidade de falar e mais uma vez reafirmo a sabe a confiança que o secretário vem depositando e a procuradoria geral do estado deposita nessa comissão nesse trabalho e nós estamos absolutamente à disposição de todos aqui obrigado procurador eu só queria fazer uma algumas ponderações muito rápidas primeiro agradecer a vossa senhoria que tem se dedicado a essa pauta na gestão do secretário Patrick Welbe mas assim o que me parece interessante registrar é mim que todos que participam da audiência é que na gestão anterior a CETRAB a informação que nós tínhamos é que o passo faltante o que faltava fazer era a abertura de uma conta específica do fundo não é era o que faltava segundo o secretário que lhe antecedeu portanto não tem nada a ver com a sua gestão mas era uma informação diferente que a gente tinha que faltava única e exclusivamente a abertura de uma conta específica para que o fundo pudesse receber recursos inclusive o segundo aspecto o procurador a própria lei no artigo 3º ela já menciona quais são as fontes de receitas possíveis alimentadoras do fundo claro que há aspectos aqui que merecem regulamentação sem dúvida sem dúvida mas de qualquer maneira as fontes de receitas já estão discriminadas no texto do texto da lei uma terceira coisa das quatro que quero falar é que não só em relação a esse projeto mas em relação a vários projetos uma das dificuldades que temos vez por outra enfrentado aqui na casa e você não deve desconhecer é que a nossa procuradoria geral do estado às vezes às vezes adota uma postura de tribunal e por que eu falo isso? porque assim uma interpretação da procuradoria na minha opinião eu quero ouvi-lo se possível não tem o condão de impedir o cumprimento de uma lei se a lei se o governo do estado se a autoridade estadual entende que algum componente de inconstitucionalidade na lei deve como legitimado arguir o tribunal de justiça através de uma ação direta de inconstitucionalidade e aí nós vamos decidir na justiça que não dá para a gente ter estou dizendo que é o caso especificamente dessa lei não em vários temas nós temos enfrentado aqui na LERJ essa dificuldade o Mink e o Flávio estão aqui na plenária virtual e conhecem essa nossa dificuldade então assim não dá para que a procuradoria tenha uma interpretação de inconstitucionalidade e isso passa a viger passa a vigorar como uma declaração de inconstitucionalidade então assim esse é um terceiro aspecto importante e por último que é uma coisa a parte boa digamos assim eu conversei pessoalmente em mais de uma oportunidade com o presidente André Siciliano a frente parlamentar como um todo já teve interlocução com André e a Assembleia Legislativa tem predisposição farei com o secretário Patrick Welber na última conversa que fiz com André foi no dia que fizemos aquela agenda em 23 de dezembro que a gente que trabalha 23 de dezembro sexta-feira de carnaval enfim não tem problema nenhum então há uma predisposição da LERJ de fazer uma doação ao fundo de fomento para a Ecosol uma vez ele completamente instituído e apto a receber receitas que é uma maneira de impulsionar a política pública fomentada pelo fundo então essa é a parte boa claro que é preciso detalhar uma agenda que o secretário terá que fazer com o presidente da LERJ e com a frente parlamentar mas há uma predisposição da LERJ de uma vez completadas essas etapas que vão garantir a plena vigência do fundo a LERJ tem predisposição de fazer uma doação enfim para iniciar digamos assim a alimentação do fundo em matéria de recursos era isso o procurador gostaria de eu gostaria de falar as seguintes questões começando pelo fim e eu sempre gosto também das minhas apreciações jurídicas começar pelo fim então começando pelo fim eu acho que é inusitado é quase insólito que nós tenhamos recursos à disposição no momento de recuperação fiscal e não aproveitemos esses recursos ao argumento de que existe uma lei de recuperação fiscal então isso seria cafqueno então nós temos que resolver esse problema e essa é a nossa absoluta disposição nós da procuradoria como o senhor bem observou como a vossa excelência bem observou deputado nós não somos tribunal nós não somos um tribunal não somos um judiciário nós somos advogados e como advogado nós arrumamos soluções para o estado então nós estamos agora empenhados em dentro desse arcabouço jurídico excepcional que nós estamos encontrar uma solução vamos encontrar essa solução porque é da nossa do nosso dever é da nossa competência constitucional e é do nosso dever agora do ponto de vista das sanções e vetos em geral o que acontece é o seguinte está lá no artigo 115 da constituição que reproduz estadual que reproduz artigos da constituição federal nesse sentido e reproduz o que? um sistema no qual o chefe do executivo verifica nos projetos de lei lá no na constituição federal artigo 84 inciso 4 está no mesmo dispositivo tanto o processo legislativo quanto o seu aperfeiçoamento lá se diz compete ao presidente da república no caso sancionar vetar e fazer publicar as leis expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução quando se fala em sancionar ou vetar o veto tem duas possibilidades constitucionais ou por conveniência e oportunidade ou por inconstitucionalidade e nós damos o parecer sobre constitucionalidade o nosso parecer então ele informa a decisão do governador por isso é que muitas vezes ele é um parecer como agora se usa muito esse adjetivo que eu não gosto mas eu vou usar um parecer conservador né por quê porque ele tende né a dizer para o governador se existe algum motivo para aquele projeto ser inconstitucional ele não está dizendo na verdade que o projeto perempitoriamente é inconstitucional mas ele diz assim olha o governador existe essa opinião aqui existe esse julgado do supremo existe essa manifestação da procuradoria geral da república existe essa doutrina ou seja alguma fonte de direito que possa explicar por que que uma determinada lei ou um determinado projeto de lei no caso seria inconstitucional mas depois que o governador faz essa opção né ou seja que seja inconstitucional ele veta claro se não ele não veta se ele não vetou né cabe a nós ou dizer governador nós vamos entrar com ação direta de inconstitucionalidade ou em hipótese muito excepcional nós vamos dar um parecer né dizendo que essa lei não pode ser cumprida porque ela é inexequível porque ela é completamente irrazoável né vamos admitir que amanhã se aprove uma lei né agora eu acho que esses tempos vão se desanuviar né mas se uma lei aprovando a pena de morte né uma lei né facultando a tortura são inconstitucionalidades absolutas né nós não poderíamos cumprir mas salvo essas hipóteses excepcionais e esdrúxulas né ou a gente entra com ação direta ou a gente não entra com ação direta e se não entra a gente vai prestigiar a lei se não entra a lei está em pleno de gol e nós temos que não é só está em pleno de gol nós temos que prestigiar a lei e fazer com que ela possa ter vigência claro né na verdade nós temos que ser aí uma longa manos como se diz no direito da comissão do cumpra-se para arrumar uma forma daquela lei ser cumprida é isso que a gente está fazendo aqui e é nesse sentido que se deve interpretar a nossa atuação ela é muitas vezes antipática quando diz que é incondicional mas a gente tem que proteger o governador mas é só nessa antessala é até o veto não é depois do veto ou depois da sanção então eu queria que isso fosse bem compreendido porque isso aí eu acredito que a Procuradoria Geral do Estado há quase 100 anos que presta serviço muito importante para o Distrito Federal para o antigo Estado do Rio de Janeiro para o Estado da Guanabara e depois para o Estado do Rio de Janeiro atual nós precisamos ser compreendidos também é isso que eu queria deixar registrado aqui não há dúvida o que eu questionei e a senhora entendeu é que não cabe por parte da Procuradoria declaração de inconstitucionalidade depois que a lei foi sancionada nós não temos essa competência e não ajuda também é isso aí muito bem bom eu agradeço e vamos passar a palavra momentaneamente agora ao presidente eu vou pedir licença porque eu tenho que ir para a Procuradoria resolver esse problema por favor então é um motivo mais do que justificado é um motivo enorme é um motivo justo eu agradeço todo o plenário agradeço ao secretário depois eu dou a notícia está procurador obrigado prazer em vê-lo obrigado Augusto Werneck procurador de estado obrigado bom presidente André Vila vamos ouvir a Gerri em seguida vamos ouvir também o Ricardo Albuquerque da Casa Civil mas André Vila obrigado pela presença obrigado pela interlocução que a Gerri vem mantendo conosco a sua equipe também por favor você a sua equipe tem a palavra bom dia eu vou iniciar falando um pouquinho da Gerri a Gerri ela é uma instituição financeira não bancária que ela é regulada pelo Banco Central e hoje a gente vem num trabalho de tentar flexibilizar ao máximo enfim as linhas de crédito as metodologias para que esse recurso realmente chegue na ponta então a gente está nesse trabalho mas a gente tem algumas amarras algumas questões que a gente não consegue realizar porque a gente é submetido ao regulamento do Banco Central então a gente apesar de saber da necessidade às vezes de uma forma excessiva de burocracia a gente tem essas amarras por trabalhar com recurso público e temos que ter zelo por ele a gente tem a lei do Supera que foi um grande exemplo para a Gerri foi uma lei que ela colocou 300 milhões de recursos flexibilizou bastante coisa em relação à exigência que nós temos que ter e conseguimos fazer com que esse recurso inteiro chegasse na ponta e aí respondendo um pouquinho o Marcelo Xavier a gente financia sim pessoas que tenham apenas CPF essas pessoas só tem que comprovar a atividade produtiva dela e enfim e ela vai ter acesso ao recurso foram mais de 5.800 autônomos que conseguiram o recurso do Supera no ano de 2021 então a gente tem sim esse acesso a gente está estudando até aumentar o limite a gente aprovou agora especificamente para Petrópolis o limite de crédito até 10 mil reais para esses autônomos essas pessoas que têm uma atividade produtiva mas que não tem CNPJ e enfim estamos trabalhando e pensando em outras formas para fazer esse recurso chegar lá no início de 2021 o governador ele a gente tem um fundo chamado fundo de microcrédito produtivo orientado que era um fundo que em 2021 o governador colocou mais recursos e a gente vem realizando crédito para esses microempreendedores para os autônomos e a gente também realizou um edital de correspondente bancário no modelo muito da caixa econômica porque a AGRI não tem capilaridade para estar nos 92 municípios como a gente consegue chegar neles com os correspondentes bancários e hoje a gente pode falar com muito orgulho que a gente tem financiamento nos 92 municípios com meios autônomos microempreendedores sendo atendidos então esse foi um movimento muito importante que a AGRI realizou no início do ano passado e a gente está conseguindo atender esse público que não tem muito acesso essa linha de crédito do FEMP ela é uma linha muito barata ela é uma linha que tem juros só que é de 2% ao ano me corrija 2 3, perdão 3% ao ano e com os mesmos prazos das linhas normais ou seja ele tem uma carência ele tem um prazo longo para pagar e enfim a gente vem trabalhando essa linha há bastante tempo são 14 meses se não me engano desde o início do ano passado e ela vem tendo um bom resultado a gente não tem problema nenhum em criar novas linhas de crédito mas a gente está sempre regulado pelo Banco Central como vem essa flexibilidade por meio de leis então como foi a Lei de Supera a Lei de Supera ela dispensou uma série de exigências e por isso a gente conseguiu ganhar celeridade nos processos então eu acho o mais importante aqui a gente não está disponível para criar novas linhas para estar atendendo as comunidades a gente tem esses correspondentes que eles podem percorrer as comunidades mas o interessante é a gente entender cada segmento a gente tem a gente teve uma interlocução muito legal com os artesãos no início do ano passado e a gente tem uma linha de crédito só para eles que a gente atende só que ela segue as regras da AGRIU porque a gente não tem uma lei específica que flexibilize para o segmento de artesãos por exemplo estou dando um exemplo aqui a gente pode pensar em outros então não há problema da gente criar novas linhas flexibilizar algumas coisas mas elas tem que vir por meio de lei para que a gente possa flexibilizar por exemplo presidente essa lei que entrou em vigor e que autoriza o poder executivo a criar uma linha de crédito específica para fomentar empreendimentos nos territórios de favela como que ela pode ser desenrolada a lei já pode vir já com as regras ela pode vir com as regras de prazo de taxa ela pode a lei tem várias regras não sei se vocês conhecem a lei a lei tem várias regras não sei se tem todo o detalhamento necessário mas aí tem um ato regulamentador que pode disciplinar a gente destacar é que esse fundo de microcrédito quer usar o microfone por favor obrigado Gustavo é um ponto que primeiro primeiramente bom dia a todos é um ponto que é importante a gente destacar é que esse fundo de microcrédito produtivo orientado que o que o André mencionou sim é ele já é um fundo muito barato como já foi mencionado é um recurso de 3% ao ano 0,25 ao mês é com taxas de carência e com prazos de carência e amortização também bem vantajosa e que eles já são hoje utilizados para financiamentos em favelas então ainda que não exista um fundo específico uma linha específica para isso a AGRI ela já atende esse público por meio desse desse fundo de microcrédito produtivo orientado que dá crédito a formalizados e informais com até 21 mil então assim ela até amplia a lei de empreendimentos em favelas que salvo engano até 10 mil de 5 a 10 mil então assim a gente já tem inclusive uma opção mais vantajosa para esse público sem prejuízo de criarmos e regulamentarmos outras outras linhas parecidas então o senhor está dizendo é que esses empreendedores teriam que digamos assim disputar a linha de crédito nesse programa específico que já tem a gente já tem esse empreendimento feito por correspondente ou via o nosso site mas ele já está disponível a gente já está operando com ele a gente só não tem essa segmentação o que a gente acha legal por experiência própria é a gente entender os segmentos artesãos costureiras quais são as particularidades a gente pode criar algumas flexibilizações de acordo com cada segmento eu acho que esse diálogo seria o mais importante nesse momento não adianta a gente tem esse fundo guarda-chuva mas às vezes ele não atende especificamente alguns segmentos porque alguns segmentos tem algumas características particulares então eu acho que o interessante é a gente abrir esse diálogo e como que a gente pode fazer então por exemplo no caso dos empreendimentos nos territórios e os empreendimentos de economia solidária para pensar em algo mais específico a gente pode organizar acho que a gente pode organizar bate-papos com as lideranças as pequenas lideranças locais a gente pode enfim conversando pontualmente com cada um entender e vir com uma proposta eu acho que eu acho que seria o mais interessante porque o fundo já atende mas ele atende de forma genérica a gente não tem nada específico para nenhum segmento então acho que se a gente abrir esse diálogo que pode ser organizado com lideranças a gente vai acho que a gente vai ter mais vai ser mais produtivo né entendi Flávio quer se manifestar Flávio Oi deputado o microfone ficou baixo o dele aí não estava dando problema nós estamos recepcionando também o seu áudio baixo aqui talvez seja o seu áudio pode tentar falar novamente melhorou 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 pode falar o seu estou ouvindo bem o dele é que ficou mais baixo se desligou o microfone dele estava captando pelo seu Marcelo Xavier quer fazer uma pergunta ao presidente da Gerri por favor conselheiro Marcelo Oi gente desculpa a internet aqui às vezes está uma travada pois não eu queria para fazer é porque assim a gente não muitas vezes na maioria das vezes a gestão pública não entende a política pública de economia solidária a política pública de economia solidária é como da assistência social a assistência social ela contempla o benefício a pessoa da ponta que precisa de atendimento ela tem que estar cadastrada enfim essa coisa é toda a economia solidária ela atende o empreendimento que está cadastrado existe algum tipo de cadastro então não é por exemplo eu peguei o microcrédito como MEI mas o MEI não é economia solidária o MEI não está dentro do escopo da economia solidária então eu tenho que ser atendido enquanto empreendedor dentro do empreendimento é isso que a gente tem que negociar sentar na mesa com a Gerri para que ela entenda que a existência real do empreendimento ela tem que ser levada em consideração dada a sua fundamental importância no sentido que muitos grupos produtivos que coletivamente se unem para trabalhar eles não têm a personalidade jurídica e nem têm dinheiro para fazer na sua personalidade jurídica o fato é esse é a política pública específica mas que está ligada na pasta do trabalho e eu queria até aproveitar esse momento para depois perguntar para o André para ver se depois ele me dá um contato para que a gente possa resolver essa questão dos financiamentos que nós pedimos para as nossas duas instituições que até hoje ninguém respondeu e que muita gente está nessa situação a gente precisa de um retorno disso obrigado Valdeck obrigado presidente por favor pode continuar tudo bem Marcelo eu vou passar o meu contato para o deputado se você puder pegar e a gente vai entender o caso a caso porque realmente tem que entender foram 26 mil financiamentos no ano de 2021 então pode ser que tenha havido algum algum problema a gente vai entender primeiro não vou me precipitar mas e aí eu te dou o retorno Marcelo só um ponto que eu queria acrescentar é que dentro desses mais de 20 mil financiamentos que o André mencionou cerca de 17 mil foram feitos para meios e autônomos e desses 5 mil e 800 cerca de 5 mil e 800 foram feitos para informais sem CNPJ somente no CPF desde que comprovada atividade produtiva então assim a Geri só no ano passado atendeu quase 6 mil informais deputado Carlos Mink estou pensando aqui em propor um desdobramento que a gente faça não uma audiência mais mas uma reunião com um perfil mais técnico na Agerio levando representação do Conselho Estadual de Ecossol e levando também representação desses empreendimentos que se desenvolvem nos territórios periféricos para a gente na conversa na reunião ver se é possível definir uma vertente mais específica embora haja essa linha meio guarda-chuva que é importante que exista mas talvez a gente possa pensar com a Geri entendendo melhor as características desses empreendimentos se é possível pensar num corte mais específico tanto para a Ecossol quanto para os empreendimentos de pequeno porte desenvolvidos nos territórios de favela Mink então a gente poderia fazer uma reunião técnica o que você acha Mink? eu acho excelente excelente a tua proposta e eu queria depois aproveitar que na minha fala inicial eu mencionei e até elogiei a AG Rio com os financiamentos que deram para aqueles empreendimentos bem sucedidos também de economia solidária que foram a Ecomodo o Eco Buffet e a Fábrica Verde de Reciclagem de Computadores eu queria saber depois mas isso nessa reunião que você propôs se houve alguma continuidade esses projetos chegaram a incluir milhares de jovens eu acho a tua ideia muito, muito boa Valdeque eu aproveito rapidamente mencionando aqui o Marcelo Xavier é muito rápido mesmo você Valdeque no início logo manifestou Serafine também a nossa solidariedade a Petrópolis eu queria lembrar que ontem nós aprovamos com apoio do Valdeque do Serafine uma lei nova criando uma área de preservação em Petrópolis de 7.800 hectares não basta a Assembleia dar 30 milhões a gente tem que criar uma cultura de prevenção outro dia o Valdeque fez um discurso acentuando essa questão da cultura de prevenção aonde você cria uma unidade que garante até empregos no ecoturismo mas também a biodiversidade impedir o desmatamento e ocupação ilegal você também está salvando vidas como está aqui presente o Rubens Albuquerque da Casa Civil eu peço atenção e apoio para o Rubens Albuquerque para a sanção dessa lei lembrando que esse tipo de unidade de conservação não tem desapropriação e não se paga em denizações e que o texto final foi elaborado pelo próprio INEA depois das audiências públicas em Petrópolis era apenas uma breve menção lembrando a nossa solidariedade em vista de salvar vidas e dessa solidariedade a Assembleia aprovou ontem esta lei e que naturalmente a Casa Civil terá que dar um parecer lembrando quem fez a versão final foi INEA que é do governo e que não tem custo o que é muito bom e a tua ideia Valdeque de fazer essa reunião do grupo de trabalho é excelente é prática Obrigado Miki é importante mencionar essa lei de ontem mesmo porque tem a ver com a preservação que a gente precisa avançar nessa cultura e eu estou fechando aqui com o presidente André Vila para a gente fazer essa reunião então específica na sexta-feira dia 4 de março na próxima sexta-feira às 10 horas da manhã então aí nós vamos levar um pequeno grupo não é uma assembleia não é uma plenária um pequeno grupo representando os empreendimentos econômicos solidários e um pequeno grupo representando os empreendimentos econômicos realizados nos territórios periféricos para a gente tentar encontrar uma maneira de especificar detalhar uma linha para essas duas vertentes então na próxima sexta-feira dia 4 às 10 horas eu agradeço aqui a disponibilidade do presidente da Gerio eu passo a palavra nesse momento bom não sei se a Tatiana e a Tatiana querem se manifestar não bom eu passo a palavra ao Ricardo Albuquerque da Casa Civil agradecendo a sua presença e Nossa Senhora tem a palavra para fazer a sua manifestação deputado Valdeque pois não deputado Valdeque antes de passar para a Casa Civil eu só fazer uma pergunta para a Gerio claro que Vossa Excelência até apontou na sua fala inicial ah sim tem razão tem razão de como é que é a questão do crédito para a agricultura familiar para as cooperativas agrícolas se isso passa também pela Casa Civil se isso passa também pela Gerio como é que é essa parceria e esse processo da liberação de crédito a gente da Gerio Normais elas atendem qualquer atividade com CNPJ e para a agricultura familiar se for um autônomo ou um MEI ou um microempreendedor a gente a gente a gente tem até o a linha de até 21 mil reais então a gente tem essas duas essas duas vertentes a gente pode atender a agricultura que ele não é formalizado até 21 mil reais e a gente pode atender aquela aquela agricultura que é mais que é mais organizada digamos assim que tem o CNPJ enfim que tem aí uma atividade produtiva mais organizada e formalizada aí esse valor ele não tem teto não tem o teto de 21 mil ele tem um teto máximo até 30 milhões de reais que é o teto da Geril para empréstimos para médias e grandes empresas deputado Flávio ouviu bem Flávio está sem som não estou ouvindo nada Flávio é o Flávio seu áudio está não está chegando para nós aqui eu ouvi agora vocês me ouvem sim sim perfeitamente agora sim e acrescento só se tem uma noção hoje de como é que está esse crédito se tem de fato quantos vinculados ou se isso não é discriminado só para a gente ter essa noção deputado Francisco vou levantar os números quando é informal eu não tenho essa base porque ele não indica a atividade dele mas quando eles são formalizados a gente tem o KINAI que é a atividade produtiva dele eu vou levantar esse número e passo para os senhores tá bom se o presidente puder disponibilizar isso para a frente parlamentar eu posso distribuir aos membros da frente parlamentar tá bem tá bem Flávio bom então eu quero passar agora a palavra desculpe Rubens Rubens Albuquerque não Ricardo eu me equivoquei aqui Rubens Albuquerque agradeço a sua presença representando a Casa Civil para a sua manifestação Rubens bom dia bom dia a todos agradeço também o convite de fundamental importância essa economia solidária e concordo também com o deputado Valdeck a respeito da reunião porque o que eu estou vendo aqui na verdade de como vai chegar na ponta final esse fomento então esse debate aqui rico para nós entendermos aqui da Casa Civil a necessidade de como chegar e fomentar isso e como o deputado Mink falou que é vital isso na economia porque isso tira multiplica o emprego tira gera renda gera a violência acaba eu acho que é é de ver de que forma desburocratiza essa esse fomento junto a Gerril para fomentar isso cada vez mais então aqui fica minha sugestão também concordando com o deputado Verneck Valdeck Valdeck desculpa para sexta-feira também se a Casa Civil está à disposição está sempre aberta ao diálogo e tentar dar de uma forma orientar e orientar as secretarias enfim estamos abertos aí ao diálogo agradeço muito a todos estamos à disposição aqui na Casa Civil obrigado Rubens mas ainda não vou liberar você agora não porque eu quero te perguntar duas ou três coisas primeiro se a Casa Civil puder estar conosco né presidente André na reunião de sexta-feira seria muito importante então deixa aqui o registro agora Rubens primeiro queria pedir a sua ajuda assim como fiz com o secretário Patrick Welber vou conversar com o secretário Nicola Michoni também mas é importante que a gente possa ter a sanção dessas duas leis que nós aprovamos aqui no Parlamento a lei referente ao Mercadinho São José nas Laranjeiras né é um tema é um tema que o secretário Nicola Michoni conhece que eu conversei diretamente com ele a respeito e essa lei que o deputado Carlos Mink acabou de mencionar que nós aprovamos ontem que cria uma área de proteção uma área de preservação no município de Petrópolis que é justamente uma das estratégias que a gente precisa para mitigar ou evitar essas catástrofes naturais como aconteceu na semana passada então queria pedir a sua interveniência junto ao secretário Nicola Michoni para que a gente possa enfim quem sabe avançar no processo de sanção dessas leis e uma outra coisa que eu queria lhe pedir Valdeque rapidinho rapidinho Valdeque agradecendo aqui a tua lembrança é Rubens Albuquerque eu queria apenas complementando o Valdeque dizer que essa lei que a gente aprovou ontem chama-se Mona quer dizer Monumento Natural Maria Cumprida Mona Maria Cumprida e que o INEA fez três audiências públicas e que ela tem o apoio do secretário de Estado do Ambiente o Tiago Pampolha foi nosso companheiro aqui na Comissão de Meio Ambiente da Alerja então ela tem o apoio do órgão do governo o Tiago Pampolha e o Filipe presidente do INEA lembrando apenas e para não se estender que uma unidade semelhante que nós criamos há quatro anos atrás na Serra da Estrela a entrada da subida de Petrópolis de 5 mil hectares também não é parque não teve indenização o Estado não teve que gastar um custão nesta área preservando as nascentes e as encostas não houve favorização não houve desmatamento não houve uma única morte nos 5 mil hectares dessa unidade Serra da Estrela e essa que a gente aprovou ontem o nome é Mona Maria Cumprida só um complemento Obrigado importante o complemento Carlos Mink então Rubens a gente conta aí com a sua com a sua atuação na interlocução com o secretário Michoni com certeza para tentar avançar na sanção dessas leis eu queria também chamar a atenção de vossa senhoria para a lei para a lei 7673 de 2017 que essa essa não se aplica a uma área específica do governo mas ao conjunto do governo é a lei que dispõe sobre a cessão de espaço físico para exposição e comercialização de produtos da economia solidária nos eventos nos eventos realizados pelo Estado ou seja seria muito importante que houvesse por parte de alguma instância digamos central do governo né interlocução com as diferentes áreas do governo porque as diferentes áreas do governo promovem eventos faz parte da atividade digamos de gestão realizar atividades reunir pessoas enfim entramar então a gente ainda não percebeu que isso que essa lei tenha por assim dizer colado né essa história que o povo fala que a lei não pegou né e precisa que o governo né oriente as suas diferentes áreas e eu acho que o papel da Casa Civil nesse sentido como a Secretaria muito central é estratégico para que toda vez que houver um evento promovido pelo poder público estadual né um coloquio um congresso uma conferência uma exposição um salão do que quer que seja que haja sempre como determina a lei na forma da lei que haja sempre um espaço reservado para e aí claro que o o poder público estadual vai definir critérios quem vai ocupar esse espaço se vai ser um chamamento público se não vai ser mas seria muito importante que a Casa Civil atuasse no sentido de fazer com que essa que o disposto nessa lei pudesse de fato começar a acontecer porque eu tenho participado e visto presencialmente eventos do Estado em que esse e não vejo ali nenhuma nenhuma nenhum espaço aberto nesse sentido então assim eu queria chamar a atenção da Casa Civil porque eu acho que é a Casa Civil quem pode como coordenadora da ação governamental fazer essa interlocução com as diferentes secretarias Rubens certo eu vou internalizar aqui vou ver verificar de que forma está sendo atuada essa lei em que secretaria está para levantar dados para ver de que forma a gente pode atuar tá bom eu vou só repetir o número para você fixar é a lei 7673 de 2017 está anotado aqui eu agradeço obrigado obrigado bom eu vou fazer uma última rodada no plenário virtual o Antônio Oscar que é do GT de Marco Legal do Fórum Estadual quer se manifestar Antônio Oscar obrigado pela presença você tem a palavra Obrigado deputado Valdeck mais uma vez eu queria parabenizar a frente parlamentar de economia solidária pela realização dessa audiência pública e aí eu só queria de repente reforçar em função das diversas falas e propostas que foram apresentadas no sentido de que além desse esforço que é necessário que a gente acompanhe para garantir que as leis que já foram aprovadas sejam cumpridas é muito importante também que a frente parlamentar se some ao esforço também de ver com que de fato elas se transformem em políticas públicas e nós sabemos que as políticas públicas só se efetivam a partir do orçamento público e nesse sentido é só para compartilhar com todos os participantes dessa audiência é de que na realidade o movimento de economia solidária do estado do Rio de Janeiro já tem um documento orientador para essas políticas públicas que são que é o plano estadual de economia solidária então o que a gente precisa é fazer com que a economia solidária sendo um tema transversal que a gente procure dialogar com cada uma das secretarias da administração estadual o que está previsto no plano estadual para verificar o quanto que as políticas públicas a partir do orçamento estão previstas de serem de fato implementadas então a partir do conselho estadual de economia solidária a ideia de que a gente estimule que esses setores da economia solidária se articulem dialoguem procurem identificar no orçamento já de 2022 o que está previsto e automaticamente então procurar se relacionar com as secretarias mas nesse sentido para fazer essa ponte esse acompanhamento e reforçar a presença e a participação da frente parlamentar seria muito importante especificamente com relação a questão da GRIO o deputado já articulou uma reunião para o dia 4 sexta-feira para ver de que fato essas linhas de atendimento a economia solidária possam estar sendo implementadas eu só gostaria também de chamar atenção de que para atender os empreendimentos de economia solidária a economia solidária tem uma instância chamada bancos comunitários então haver a possibilidade de que a GRIO articulada com os bancos comunitários procure capilarizar esse atendimento e aí com a facilidade que os bancos comunitários por serem empreendimentos de economia solidária talvez tenham maior facilidade de entender e procurar contemplar as demandas desses empreendimentos inclusive com o comentário que a Nilza fez no chat com um instrumento que é muito interessante que é a prática dos bancos comunitários que é o aval comunitário então além dos documentos que eventualmente a GRIO normalmente adota no seu procedimento quando isso for para o banco comunitário a gente já existe a cultura do aval solitário então era mais uma vez parabenizar a frente parlamentar e dizer que então nós temos o desafio de juntos conselho estadual frente parlamentar e foro estadual fazer com que o plano estadual aconteça de fato obrigado obrigado Antônio Oscar você lembra bem acho que para essa reunião da próxima sexta-feira na GRIO seria bom a gente ter entre os participantes alguma representação de bancos comunitários como por exemplo o caso do banco comunitário do preventório em Niterói que lançou a moeda social prevê enfim é uma boa lembrança bom eu queria eu queria perguntar não não eu queria passar a palavra desculpa ao Evandro Sudério Evandro Sudério também que está no plenário virtual por favor Evandro você está inscrito aqui bom dia deputado Valdeck todos estão me ouvindo? ouvindo muito bem é primeiramente agradeço a sua iniciativa tanto desse desse debate quanto a reunião técnica a ser realizada porque de uma maneira geral quem quem está na ponta no mundo real não é ouvido apesar de ter sempre boas ideias eu estive junto com o Marcelo na reunião aqui da AGR no Petrópolis no CDL e foi levantada a hipótese junto a a eles que os nossos os nossos empreendimentos as pessoas dos nossos empreendimentos que estão precisando desse reforço financeiro para voltar a trabalhar produzir que as nossas ONGs os representassem junto a AGR porque imagina no mundo real as pessoas perderam as coisas perderam os documentos e tal levantamos junto isso a AGR então para desenvolver essa ideia melhor apesar que eles não conseguiram entender só me deram a resposta protocolar de que vamos ver rever a lei não então agradeço que vocês possam levantar essa hipótese de que a ONG represente um conjunto de trabalhadores da economia solidária principalmente nesse caso de Petrópolis porque aqui é muita coisa ser feita entendeu nós ficamos assim ao Deus dará então agradeço o espaço agradeço o esse espaço para falar e seria muito bom que essa questão fosse levantada junto à AGR entendeu muito obrigado bom dia a todos obrigado Evandro Sudério por sua participação eu estive aí pessoalmente na semana passada logo depois da tragédia eu sei que a situação de vocês é muito complexa a cidade foi muito devastada mas e além disso não sei se todos sabem aqui o fórum de economia solidária de Petrópolis do fórum local presidente André secretário Patrick é um dos fóruns mais atuantes do estado tem uma longa trajetória de articulação de atuação então Evandro nós vamos levar em conta essa sua manifestação assim como já estávamos ouvindo as manifestações as ponderações do Marcelo Xavier que você conhece muito bem claro Marcelo é meu parceiro e agradeço sua interveniência você enquanto político sempre fez a diferença aqui para para o estado e para a cidade e conhece bem como acontece na ponta entendeu a sua atuação é muito importante porque o Marcelo e o conjunto de pessoas aqui não fazem não são andorinhas nós temos que ser águias todos os dias para enfrentar a vida e trabalhar obrigado Evandro Sudério obrigado bom dia bom dia antes de devolver a palavra ao Patrick e ao André tem mais uma última pessoa escrita no plenário virtual na verdade Nilson é uma reinscrição por isso que o Evandro falou antes de você mas Nilza Franco para a gente fechar em seguida devolver aqui para as autoridades estaduais presentes então Nilza Franco você queria falar alguma coisa sobre o aval solidário não é isso Nilza? essa experiência de vocês por favor um minuto quatro agricultores do assentamento José Alde Castro em Campos do Itacazes acessaram o microcrédito com o aval solidário compraram um trator usado e começaram a pagar seis meses depois ou seja criando as condições fundamentais para que esses agricultores ligados à rede agroecológica com carta de adesão ao Foro de Economia Solidária pudessem produzir e por incrível que pareça produzem hoje são referência principalmente na área de hortifruti certo? produzem alface e ampliaram ocuparam de forma extraordinária então o que eu gostaria de atentar é que para a economia solidária precisa entender e essa foi uma luta do Fórum de Economia Solidária de Campos que o município inseriu dentro do Fundo de Canção do Fundo de Canção criando a partir de um decreto a questão do aval solidário o aval solidário ele vai criar essa dinâmica de trabalhadores coletivos ele vai criar uma dinâmica de que a gente possa discutir o acesso a crédito para a produção inclusive o próprio equipamento mesmo sendo usado era uma garantia desse empréstimo o micro tratou mesmo que usado e os implementos ele ficava com uma garantia ou seja você criou as condições necessárias para quatro agricultores produzir como ninguém então isso que a gente quer discutir são alternativas que tem a cara da economia solidária obrigado obrigado Nilza a gente está pensando aqui em programar ainda no primeiro semestre um seminário um coloquio enfim para que haja o compartilhamento dessas práticas entendeu porque na esfera local em muitos municípios tem iniciativas e experiências que que ficam desconhecidas para nós então talvez pensar alguma coisa Nilza quem sabe a gente não faz isso aí em campos na UEMF né eu falei com o professor Raul mas tem uma jornada para compartilhar experiências pode ser pode ser importante bom com certeza ele vai acolher eu vou devolver a palavra aqui ao Patrick Velber e depois ao André e ao Rubens se quiser se manifestar ainda também mas Patrick no seu caso eu queria acrescentar duas questões uma aproveitando a intervenção do Antônio Oscar Antônio Oscar é um colega da UFRJ e ele é um além de um ativista um pesquisador da economia solidária e lembrou de um instrumento de política pública que nós aprovamos no Estado na CETRAB no Conselho Estadual ainda na época do então secretário hoje falecido Haroldo de Oliveira né então nós o Conselho Estadual de Ecossol aprovou depois de um longo período de discussão de debates um plano estadual de economia popular solidária né que é uma espécie de marco marco da política pública para o setor então assim eu não sei até que ponto a CETRAB hoje porque enfim não falo isso em tom depreciativo não tá pessoal mas a CETRAB é uma secretaria que tem muita oscilação de comando tem muita alteração de secretário né desde que começou esse quadriênio de 2019 talvez você seja o quarto secretário ou o quinto não tenho certeza é o quarto ou quinto então assim isso também não facilita as coisas né porque muitas coisas se perdem enfim mas é muito importante que o plano estadual que foi construído com o governo inclusive né tem algum tipo de algum tipo de execução né porque ele é a espinha dorsal da política do setor e a outra coisa que eu quero falar pra passar pra você a palavra é a seguinte é uma das demandas mais importantes né dos empreendedores e empreendedoras da economia solidária é que haja uma definição de centros públicos regionalizados para ajudar a escoar essa produção havia um movimento no sentido de fazer alguma coisa ali na 7 de setembro um espaço que era do estado e que seria reaproveitado pra se transformar no centro público não sei se isso vingou tem agora a possibilidade do mercadinho em São José na zona sul é importante ter algo na Machada é importante ter algo em São Gonçalo não são grandes espaços né talvez aproveitando coisas que o estado já tenha mas eu queria deixar isso muito claro aqui uma das grandes demandas é ter os centros públicos que possam regionalmente situados né pra que possam ser pontos de referência onde as pessoas por onde as pessoas passem possam entrar possam conhecer os produtos enfim isso é muito importante então eu queria fazer essas duas observações e passar pro secretário Patrick Weber Obrigado pela oportunidade deputado gostaria de dizer que vou estar tomando pé do plano de trabalho estou há pouco tempo no cargo né completando um dia dois, seis meses e a partir de agora não temos mais tempo para o erro já não temos mais tempo para errar a partir de agora é execução tomando pé vou cuidar com a equipe da CETRAB responsável pelo Ecosol para a execução do plano de trabalho em relação aos espaços irei junto a Casa Civil junto ao secretário de governo Bacelar tentar ver no âmbito da estrutura do governo alguns alguns locais onde a gente possa acolher e fazer a exposição da Ecosol para que realmente possa ser efetivado esse tão importante trabalho tão importante empreendimento ainda mais no momento pós-pandêmico o senhor tem a minha garantia de que eu tenho um maior desejo em incentivar a Ecosol vou colocar a Casa do Trabalhador à disposição da Economia Solidária para que possa serão implantadas no programa de governo 50 Casas dos Trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro para que possa dentro dessas casas colocar lá um espaço para o Ecosol destinar dentro da Casa do Trabalhador um espaço para a Economia Solidária que na verdade já está a gente só tem agora que inaugurar as casas inauguramos duas casas uma em Volta Redonda em Barra Mansa tem mais 47 para serem inauguradas e com as inaugurações a gente vai dando esse espaço para o Ecosol entrar junto conosco Bem secretário isso me parece uma boa pista aproveitar o espaço da Casa do Trabalhador para que haja ali um núcleo da Economia Solidária porque são trabalhadores e trabalhadoras que empreendem nesse setor na verdade hoje já o núcleo da Economia Solidária já existe hoje dentro da Casa do Trabalhador nós trouxemos o Ecosol para dentro da Casa do Trabalhador com vistas a essas inaugurações o único formato que a gente vai ter nesse momento novo de inovação vai ser separar destinar um espaço físico para o Ecosol apenas para a Economia Solidária é um ponto crítico que a gente precisa atuar de forma mais dinâmica e realmente ser executível com o Ecosol pois bem compromisso importante que fica aqui registrado secretário Patrick Velber lembrando de novo da importância do plano estadual de Ecosol que já está pronto feito em diálogo com o governo portanto deve organizar um pouco as nossas ações presidente André Vila só complementando secretário a gente até conversou para poder a gente pretende fazer um treinamento com os agentes da Casa do Trabalhador para oferecerem também a Geril nós temos falado sobre isso a gente já falou sobre isso no passado acho que a gente pode retomar secretário muito interessante e deputado só acrescentando o aval solidário a gente já utiliza e ele ajuda muito a viabilizar algumas operações de microcrédito enfim então a gente tem essa experiência a gente vê o aval solidário como uma ótima ferramenta para ajudar no microempreendedor e eu só queria também reiterar a gente tinha uma demanda exatamente cria uma responsabilidade entre eles é muito legal porque se um não paga o outro já paga lá que o boleto atrasado enfim é muito interessante a ferramenta do aval solidário e a gente já aceita já utiliza então se a gente puder voltar com essa com essa questão é muito interessante divulgar isso tá bem tá bom e a gente só queria reiterar também enfim que seguindo a orientação do governador Cláudio Castro o microcrédito produtivo orientado em 2022 é a nossa prioridade a gente está bem 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 otimista que a gente vai conseguir prestar bastante para esse público do autônomo e microempreendedor esse ano e qual é a capacidade de investimento que a GRI tem para essa para essa política eu vou colar com a Tatiana aproximadamente em ordem de grandeza por favor pronto são são aproximadamente 25 milhões fora os recursos que estão sendo disponibilizados para Petrópolis agora que é uma destinação específica sim mas como a gente fala de um ticket médio de 2 a 3 mil reais então dá para fazer bastante com isso entendi 25 milhões aproximadamente exatamente esse primeiro momento se é claro a gente vai atrás tá bem tá bom agradeço Rubens Albuquerque Rubens Albuquerque gostaria de fazer ainda alguma consideração neste finalzinho de audiência Rubens deputado Valdeque não sem mais agradeço a todos agradeço essa audiência pública e estarei presente na sexta-feira aí para para compor também essa reunião tá ótimo na sexta-feira dia 4 de março às 10 horas bom pessoal então quero agradecer aqui ao secretário Patrick Velbe e a sua equipe ao presidente André Vila e sua equipe ao Rubens Albuquerque aos coletivos e movimentos aqui presentes na audiência ao Conselho Estadual de Ecossol ao Fórum Estadual de Ecossol e queria passar a palavra ao deputado Carlos Mink para que o Mink possa fazer então o encerramento da nossa audiência pública Mink você tem a palavra para encerrar ótimo olha eu queria também Mink antes de você encerrar eu posso fazer uma rápida observação antes do Mink então Flávio 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 que você é promotor aí da audiência você encerra tá bom Flávio pega a palavra você meu companheiro obrigado Mink na verdade eu quero parabenizar Mink aí da comissão o Mink o professor Valdeck é nosso presidente da frente parlamentar economia solidária por essa audiência pública que eu acho que foi muito produtivo né a gente vive um momento de crise vive um momento de dificuldade no Brasil em especial no Rio de Janeiro de conseguir ter um processo de geração de emprego de enfrentamento da crise social que a gente vive e a gente tem uma economia solidária uma potência que tem que ser valorizada e aí a gente precisa conseguir fazer porque as coisas cheguem na ponta tomem concretude ganhem impulsos e acho que essa audiência hoje o que a gente conseguiu fazer foi justamente isso mapear caminhos mapear gargalos pensar como aperfeiçoar os mecanismos para fortalecer a economia solidária né acho que a economia solidária é autogestão é auto organização é trabalho é renda e precisa ser muito fortalecido então eu agradeço aí a presença de todos e todas parabenizo aí todo mundo que participou dessa audiência por esse importante debate vamos estar aí acompanhando esses encaminhamentos de perto para a gente destravar o que ainda muitas vezes acaba travando as políticas públicas obrigado Flávio Serafini que participa ativamente da nossa frente parlamentar e vamos não vamos perder de vista especificamente Flávio as questões que você trouxe que já são objeto de algumas leis nossas relacionadas à produção de agricultura familiar orgânicos agroecologia é muito importante a gente ter foco para isso também Mink vou passar para você mas eu quero agradecer antes o pessoal da TV Alerje todas as equipes que estão ajudando a fazer aqui audiência pública a Marina Guerra que é ao meu lado a Clarice Manhã a Lucivânia Soares a Lourdes enfim toda essa turma de assessores que em geral ajuda a construir as nossas agendas da frente parlamentar e todos os mandatos que participaram não só você Flávio e eu mas também enfermeira Rejane e Mônica Francisco cujos mandatos participam da audiência desde o início então agradeço a todo mundo Mink para você encerrar você tem a palavra olha deputado me permite falar antes do senhor um minuto claro desculpa lhe cortar a fala é só para reforçar gente a ajuda do Estado no sentido do recomeço do recomeçar né Petrópolis já viu diversos desastres enfim isso é recorrente isso tem que acabar não é mais possível que a gente perca 200 pessoas mais de 200 pessoas vocês terem uma ideia foi encomendado pelo município 600 cobre corpo ou seja a possibilidade de aumentar o número de óbitos é muito grande e lembrar também que essas pessoas estão chorando seus mortos mas se não houver um auxílio do Estado se não houver um auxílio de crédito para o recomeço dessas pessoas que foram indiretamente atingidas como todos os 80 integrantes por exemplo que trabalham na Praça da Águia nós tiramos nossa barraca da lama nós lavamos tudo mas não sabemos como nós vamos recomeçar essas pessoas precisam de auxílio nós precisamos de auxílio e pedimos ao governo do Estado que olhe com carinho não adianta só dar crédito para o dono da churrascaria grande que também precisa porque ele emprega pessoas mas pense nos pequenos também que não tem como acessar esses recursos obrigado deputado Mink aí perdão de fazer essa intervenção ótima ótima lembrança Marcelo ótima colocação Valdeck Serafine então palavras de encerramento agradecendo a todos as cooperativas os coletivos da economia solidária as autoridades todas elas secretário procurador do Werneck todos Valdeck você está de parabéns também pela condução oportuno teus agradecimentos as nossas assessorias estou vendo aqui o Ciro a Lurdinha toda a turma da TV Alerj da frente EcoSol eu queria Valdeck como última mensagem já que essa é uma audiência do Cumpra-se também junto com a frente de economia solidária dizendo a todas todos vocês o seguinte não desanimem é muito difícil fazer uma lei boa e mais difícil ainda é fazer com que ela seja cumprida respeitada mas é uma satisfação muito grande quando a gente vê que o trabalho parlamentar melhora a vida das pessoas eu dou como exemplo tem companheiras companheiras de Niterói por exemplo a gente fez uma lei a pedido dos metalúrgicos de Niterói para acabar com jateamento de areia que dava silicose no pulmão dos operários foram dois anos para fazer a lei e seis anos para fazer com que a lei fosse cumprida mas milhares de vidas foram salvas a lei do passe livre para estudantes idosos pessoas com deficiência foram dois anos para provar a lei e cinco anos para que ela fosse cumprida e assim sucessivamente o que eu quero dizer com isso nós não podemos desanimar e mais Valdeck o cumpra-se não é só audiências não são só ofícios ao Ministério Público à Defensoria Pública são ações importantes que têm visibilidade a isso a gente tem que organizar depois Valdeck junto com nossas companheiras e companheiros das redes de economia solidária ações com visibilidade que mostrem olha aqui estão as pessoas querendo trabalhar agricultores artesãos pescadores catadores aqui estão as leis cumpra-se a lei a gente está falando de milhares de empregos de milhares de pessoas de alimentos a reciclagem que tira a poluição dos rios rios entupidos causam inundações como as de Petrópolis a gente tem que sempre agradecer o trabalho incansável das catadoras e catadores de materiais reciclados não desanimemos ousemos cada vez mais e vamos fazer audiências sim reuniões de trabalho como essa excelente que o Valdeck propôs mas vamos também sair para as ruas buscar a mídia e mostrar para a sociedade nesse momento de desemprego a resposta positiva e solidária da nossa rede de economia solidária boa tarde a todos parabéns a luta continua não vamos nos conformar com essa exclusão essa inflação e esse desemprego vamos a luta com coragem e dignidade obrigado Miki agradecendo de novo a todas as equipes citei a TV Alerte mas todas as equipes equipe de som copa segurança apoio fim de modo geral e o secretário Patrick Weber vou encerrar Miki mas surgiu aqui uma questão no chat alguém perguntando sobre a posse para o novo período do conselho estadual de economia solidária então não sei se se vossa senhoria tem isso em mente mas assim teve a eleição então é preciso que haja a posse do novo conselho estou recebendo aqui essa informação no chat isso pode ser resolvido com certa tranquilidade não é nada demais então deixar isso no nosso radar acabei de ser informado que foi feita a posse no entanto os conselheiros não acharam adequada como assim vou me informar um pouco mais sobre essa adequação isso também fiquei sem entender mas então pelo visto aqui equacionar alguma coisa queria colocar a frente parlamentar à disposição para que o conselho funcione plenamente gente muito obrigado a todos todas todos está encerrada essa audiência pública obrigado até breve Música 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 Música